Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos que estão mais uma vez conosco em mais uma edição do programa Na Identidade do Capoeira. Hoje, 12º bate-papo falando sobre o prêmio Birimbal de Ouro de Salvador, Bahia. Temos conosco os integrantes da comissão do prêmio para bater esse papo hoje, responder perguntas e falar tudo sobre o prêmio Birimbal de Ouro. Boa noite, mestres, contramestres. Passo primeiro a palavra para o meu amigo mestre Dunga para fazer a sua apresentação e já conduzir a entrevista. Boa noite, meus amigos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha todas as noites. Realmente, hoje, estamos engalanados com presenças de tão ilustres presenças junto com nós. Agradeço imensamente a disponibilidade de todos, mas eu sei que a gente está nessa luta por uma ideia maior, que é o prêmio Birimbal de Ouro, em que todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos imbuídos. Já de primeira mão, eu passo a palavra agradecendo ao idealizador do prêmio Mestre Máximo, para que ele nos coloque a par de como surgiu a ideia do prêmio Birimbal de Ouro, como começou, esse início, como foi, mestre. E, antes do Mestre falar, já vou pedir para quem está nos assistindo que possa compartilhar nas suas redes sociais. Já está compartilhado na minha rede, no meu Facebook. Quem estiver nos assistindo, usando as palavras do Mestre Jean Pangolin, não custa nada. Por favor, compartilhe. Está bem? Pessoal, é isso aí. Então, o Mestre Máximo está com o senhor. Minha gente, meu especial, boa noite a todos e a todas. Falar de Birimbal de Ouro, para mim, gera muita emoção, pelo fato que é quase um processo de gestação. Quando a gente recebe a ideia sobre inspiração, é um processo de dentro para fora. Isso mexe com espiritualidade, isso mexe com metabolismo, isso mexe, então, com o emocional. Mas a sensação é boa, é de alegria. E, desde 2008, quando a ideia foi concebida, a partir de um momento, em 2008, aconteceu um evento no Fóssio da Capoeira, um curso Capoeira Educação para a Paz. Foram três edições. Edição, uma sobre o patrono foi o Mestre João Pequeno. Na segunda edição, o Mestre Boca Rica. E, na terceira edição, eu tive a sorte de ser patrono de uma turma, a última turma do curso Capoeira Educação para a Paz. Se eu não estou enganado, o próprio Jean Paguin também participou, também estava, também, no fechamento dessa edição, que aconteceu, acho que, em 2008, em fechamento, acho que foi em outubro ou novembro de 2008. E aquilo tudo me encheu de energia. Eu sou muito aberto às energias. E, daí, em um certo momento, pinta a ideia do Biribal de Ouro. Mas, eu vou deixar, eu vou dar uma palhinha para as demais apresentações, e, na sequência, eu volto. Está combinado? Estamos de acordo? Perfeito, perfeito, Mestre. O Mestre Tonho Matéria já está entrando também, teve um probleminha com a câmera dele, mas já está entrando. Ok. Mestres, vocês podem se apresentar? Eu acho que o Mestre Jean Paguin pode se apresentar primeiro. Bom, saudações a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Me sinto honrado em participar dessa live, por dividir o espaço com pessoas tão ilustres e importantes para mim, e não só para mim, mas para todo o universo da capoeira. O Contra Mestre Fly, pela mediação, Mestre Máximo, idealizador e responsável, primeiro, pelo Prêmio Rápido de Ouro. Meu amigo Che, Contra Mestre Che, responsável por grandes produções na arte capoeira, Mestre Bunga, querido, pessoa que tem se dedicado à difusão do conhecimento, aguardando também a chegada do nosso irmão Tonho Matéria, que é uma figura também muito importante para a capoeira. Me sinto lisonjeado em estar nesse espaço aqui com vocês, e espero que esse bate-papo seja muito produtivo para todos e todas que estão nos assistindo. Contra Mestre Che, o senhor pode fazer sua apresentação. Acho que ele está com o microfone também desligado ali, não está? O senhor está com o microfone desligado, Contra Mestre Che. Bom, o senhor pode ir falando, então, Mestre Máximo, sobre o prêmio que deram. Correto. Então, foi aquela coisa de uma inspiração, e eu tive, geralmente, me baseei dentro também de um fundamento. Numa certa data, eu calculo na data de 60 ou de 70, o Mestre Gato Preto, Gato Preto Góes, que era um exímio tocador de birimbau, meu conterrâneo, de Santo Amaro da Purificação, mais especificamente São Braz, um distrito de Santo Amaro. Ele ganha, através de um concurso de vários bambas, de vários mestres de capoeira, ele se destaca por ser um exímio tocador de birimbau, e ganha o título de birimbau de ouro. Isso no Rio de Janeiro, através do Grupo Cezala. Passaram-se bastante tempo, mais de duas décadas, e isso ficou somente nos anais da história, nas páginas, e no saber popular de algumas pessoas que valorizaram. E eu, como pesquisador, historiador, e também contemporâneo, eu tive a oportunidade, como eu falei na última live, de jogar capoeira, sendo tocada pelo Mestre Gato Preto. Gato Preto tocou capoeira para eu jogar. Ele gostava muito do Gunga. E, num desses momentos de festa popular, ele estava tocando o birimbau, que eu não conhecia, porque não estava muito envolvido. Eu era um menino na capoeira, e ele já era um ancião, com bastante valorização. Mas não morava em Santo Amaro. Ele viajava muito, e se destacava muito em São Paulo. E, nas festas populares, eles retornavam, e participavam do movimento da capoeiragem, lá da roda, que é a roda de bambas. Eu era aqui, um garoto de 16, 15 anos, nessa faixa, e esse gato preto tocava ao lado do meu mestre, é o birimbau. Porém, eu não conhecia, eu perguntava à Ferreirinha, Ferreirinha, quem é esse mestre? Ele dizia, é gatinho. Gatinho preto, gatinho góis. Porque eles tinham muita intimidade um com o outro, né? Mas eu era só um capoeira que estava surgindo na capoeiragem. Quando chega em 2008, me bate a inspiração. Por que não criar, e não recriar, o birimbau de ouro, que o meu conterrâneo, o santo amarese, no caso, o gato preto, do qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, para valorizar os capoeiras. Os capoeiras, porque nós sabemos que no contexto da sociedade, pouquíssimas pessoas, ainda mais influenciadas pelo Código Pinal brasileiro, que foi vadiar, todo um ranço contra a prática da capoeiragem. e as pessoas não valorizavam. Tinha um hábito no passado, né? Se eu não sei, os capoeiras hoje são mais pré-visíveis e visíveis. Antigamente, se você me perguntasse, antigamente, se você me perguntasse, você é capoeira? Eu diria a vocês entrar em uma negativa e diria, eu não sou capoeira, não. Mas as pessoas já tinham me visto na roda? E outra, era o gestual, a maneira de andar, antigamente, o capoeira da década de 70, a gente andava gigando, na malemolência, entendeu? Que se perdeu. O capoeira hoje anda com o seu abadá, e antigamente, nós não tínhamos sequer uma roupa específica. Antes de chegar à calça de saco, a gente usava a calça olímpica, essa de estudante de educação física, mais apertadinha, entendeu? Eu fazia questão influenciada pelo meu mestre. Se eu sempre perguntasse que eu era capoeira, eu diria que não. Eu entrava na negativa para me esconder. E a primeira ideia, eu quero mostrar aqui para vocês, mestre, é aquela coisa de tentativa, erro, erro, erro. Tentativa, erro, acerto. Então, a ideia primitiva do biribal de ouro surge nessa placa, mestre. Aqui começou o biribal de ouro. Era uma placa. Seria assim, o primeiro biribal de ouro. Tá? E não gostei, ficou muito caro. E vamos conversar sobre isso. Ficou muito caro. Eu parti para a segunda ideia do biribal de ouro. Olha aqui. Eu comprei no mercado modelo, mas acho que é muito comum. Qualquer pessoa podia fazer um biribal, chegava no mercado modelo e comprova esse souvenir. Quer falar, mestre? Não, pode falar. Pode continuar. Então, eu achei que poderia por aqui, mas ia ficar uma coisa muito comum. Não teria uma identidade própria. Entendeu? Aí eu passei a fazer uma outra ideia. Por favor, este é aquele biribal de ouro. em 2013, já com a concepção mais, eu criei essa placa aqui em 2013. O biribal de ouro começou aqui. 2013. O primeiro biribal de ouro. E tive a oportunidade de ser amigo. Como eu tenho um conhecimento... Eu não só fico só fixo em capoeira. Eu procuro ver cultura popular dentro da diversidade e da pluralidade. E eu tinha muita intimidade com o mestre de King. Foi o mestre King da dança? O finado, nosso grande, saudoso, mestre King da Fuseb, que era muito próximo a gente, inclusive professor da minha filha Ana Rita, que hoje mora na Alemanha. Aí, ele me falou em multiculturalidade. era só para o segmento capoeira. Mas, com a influência do nosso saudoso mestre King, ele me fala em pluralidade, multiculturalidade, cultural. E eu achei, analisando a concepção da roda de capoeira, a sua estrutura, ela é heterogênea. Até bêbado, cachorro, menino, faz sua composição, principalmente se for na feira livre, capoeira na feira livre, que já participou muito, é gostoso demais, capoeira na rua e na feira livre. Lá, você vai encontrar mendigo, mulenua, que já aconteceu, mulenua, passar e jogar até dinheiro na roda de capoeira. Eu já tive essa experiência. Eu já percebi essa heterogeneidade da capoeira, da roda da capoeira. Salve, mestre, tem matéria. A voz do mestre Máximo está saindo e voltando, saindo e voltando. Estamos me ouvindo bem, mestre, também. Veja aí, mestre. É. Vou tentar tirar do fone aqui para ver se é o fone. Mestre, mestre Máximo, tem como falar aí? Mestre Máximo, eu gostaria de... Para mim, aqui está fácil. Vamos ver como é que está. Eu acho que a internet, esse horário, realmente está muito congestionada e pode fazer com que o nosso vídeo não role da melhor maneira possível. Mas, mestre Máximo, primeiramente, eu queria dizer que seja bem-vindo e nós gostaríamos que se o senhor tiver um birimbau ao seu lado aí, nós já conversamos sobre isso, se o senhor pudesse nos brindar uma música sobre o birimbau de ouro na sua voz. O senhor está me ouvindo? O mestre Máximo? Eu estou ouvindo, mestre, mas está... a voz está indo e voltando, então não está completando as palavras. só entendi alguma coisa, música, birimbau de ouro. se o senhor pudesse levar a música viva, viva, viva o birimbau, por favor, mestre. Viva, viva, viva a poeira, viva, viva o senhor do birimbau. O birimbau já é de ouro. O birimbau de ouro, se quebrar uma cabaça, se quebrar uma cabaça, a outra cabaça, a primeira já é de ouro. É redundante da birimbau de ouro em matéria. Porque a capoeira, a capoeira é o meu maior tesouro, não é mestre? O birimbau do mestre Máximo. Então, essa música faz assim. Agora eu aprendi na regional, hein? Viva, viva, viva o birimbau, viva, 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 viva a capoeira, viva, viva o son do birimbau, hoje os negros ficaram ao Brasil, a cimeira se manifestou, quer ser de nova pátria varonil, comente a corpo a corpo no sol. O presente do dedo, é o caro de vero, o presente do dedo, é o caro de vero, Viva, viva, viva o willimau, viva a capoeira, viva o vai, viva o vilimbau, viva o willimau, viva o vilimbau, viva o vilimbau, орpú, viva, viva o mirimbau, viva o vilimbau. para além de como o prêmio foi criado. E eu gostaria agora que o mestre Jean pudesse fazer uma reflexão sobre o que está presente no prêmio Bilimbal de Ouro. O que contém o prêmio Bilimbal de Ouro? Por favor, mestre Jean Pangolim. Mestre Dunga, eu penso que o prêmio Bilimbal de Ouro, o Oscar da Capoeira no Planeta, ele se tornou uma possibilidade de trazer visibilidade para as culturas populares. Inicialmente com a capoeira, depois uma série de outras expressões, ganham visibilidade a partir também do prêmio Bilimbal de Ouro. Obviamente, o prêmio tem sido dado para pessoas que já são consagradas no âmbito da cultura. Mas outras tantas, a gente não teria oportunidade de conhecer o trabalho se não fosse a partir da visibilidade que o prêmio Bilimbal de Ouro traz. Quando a gente pensa especificamente falando sobre capoeira, e o processo histórico de exclusão da comunidade que milita na área de capoeira, a gente consegue dimensionar a importância que uma ação dessa pode ter. Porque você pega o cara lá da periferia, aquele que tem serviços prestados, o anônimo, aquele que grande parte da comunidade não conhece. Há exemplo do mestre Brandão, que foi homenageado nesse último ano. O mestre Brandão é uma das figuras mais importantes para a capoeira hoje no planeta do meu ponto de vista. Mas, para a maior parte da comunidade no mundo, ele é um ilustre anônimo. As pessoas não o conhecem de perto. Não sabem, por exemplo, da trajetória dele, da experiência de vida que aquele homem acumula, próximo de alguns dos maiores nomes da arte capoeira no mundo. Então, eu estou trazendo o mestre Brandão como um dos exemplos daquilo que o Birimbal de Ouro traz como foco. O Birimbal de Ouro foca e dá essa visibilidade. Obviamente, eu estou falando dessa perspectiva, que é algo mais direto. Mas a gente tem uma série de ganhos indiretos, que é, por exemplo, a possibilidade de intercâmbio entre nós mesmos, entre as pessoas que participam do Birimbal de Ouro. Todos os anos, a gente vive momentos de muita intensidade cultural, trocando experiências do Iapoque ao Chuí, isso em âmbito de Brasil, e do planeta inteiro, com pessoas que lidam na cultura no planeta inteiro. E só precisa um pouquinho de sensibilidade para reconhecer que a gente está aprendendo muito um com o outro. e o que eu estou trazendo é como efeito indireto, talvez, o Birimbal de Ouro tenha essa característica de promover esse intercâmbio cultural, esse processo educativo que tem acontecido. Acho que um outro desdobramento é a potencialização dessa economia solidária por dentro da arte capital. O Birimbal de Ouro é uma atividade que promove uma economia por dentro da capital. diversos eventos que participei, eles surgem a partir do Birimbal de Ouro. O convite para que eu possa participar nos eventos, o respeito ao que a gente tem produzido, a visibilidade para esse produto, bem entre aspas, porque talvez fazer referência à cultura popular enquanto produto não é talvez uma boa terminologia, mas o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista econômico, o Birimbal de Ouro é um potencializador dessa economia que circula por dentro da arte capital. E acho que todos e todas que estão nos assistindo sabem da carência que nós temos em criar estratégias para financiar a cultura da capital. Os antigos estão morrendo sem a mínima estrutura. Então, vem aí o Birimbal de Ouro e diz assim, calma, calma, tem jeito ainda, porque juntos somos mais fortes. E, por fim, talvez mais um elemento indireto que eu acho que o Birimbal de Ouro tem promovido é, de alguma forma, passar uma mensagem para a sociedade, prioritariamente, aquelas pessoas que não são do âmbito da cultura, de que nós somos muito melhores do que o preconceito que eles têm em relação a nós. Nós somos capazes de nos organizar, nós somos capazes de falar o código que qualquer pessoa na sociedade compreende e a gente é capaz de lidar com qualquer setor da sociedade em nível de paridade, de organização, de respeitabilidade, de acesso à informação. Então, o Birimbal de Ouro, ele traz essa lição também para os outros segmentos da sociedade. Olha, me respeite que o que eu faço tem valor, é de ouro, não é? É o Oscar da Capoeira e a gente se sente orgulhoso cada vez que participa disso. É isso que tenho pensado. Eu gostaria de agora convidar o Contra Mestre Tchê para fazer sua reflexão pensando no que pode agregar para outros estados a contribuição do controle. Bom, boa noite. Se o Mestre Tchê quiser falar alguma coisa, fique à vontade, Mestre. É só fazer um sinal com a mão que nós lhe damos o tempo. Para mim, está mais ou menos. as vozes, não sei se vocês estão me ouvindo, mas as vozes, eu vi que estava vendo aqui a explanação de Jean, a voz de Jean estava vindo, mas está indo e voltando. Eu entendi mais ou menos qual o caminho que vai dar para se preservar mais a questão do Birimbal de Ouro, não sei se foi isso que Jean falou com os capoeiristas antigos, que Mestre Zé Brandão foi um dos maiores exemplos. Esse ano, eu também concordo. A gente está te ouvindo bem. Eu tenho aquela idade ali se emocionando. Mas a voz de vocês estão vindo para mim falhando. Qualquer coisa no zap dá um reforço para o Mestre e ele responde aí já que dá para escutar ele bem. Estão me escutando bem, os irmãos? Sim. Só uma sugestão antes de fazer uma saudação. Qualquer coisa pode mandar no zap do Mestre Tonho a pergunta e ele externa aqui porque está muito bom o áudio dele aqui. Só uma sugestão antes de fazer uma... Minha voz está indo bem? Está ótimo. Ótimo. Estou te ouvindo bem, Posso ir? Pode ir contra o Mestre. Qual é a grande, então, impacto do grupo de Estado e a relevância que o senhor acha que pode trazer para a coletividade? A captação dos animais olhando e... A leitura labial. É, a leitura labial. Tranquilo, tranquilo. Bom, boa noite para todos e todas. Uma saudação cordial. Agradecer o Mestre Máximo, criador aí desta egrégora, como ele bem coloca, o Contra Mestre Fly, o Mestre Dunga pelo canal, Mestre Dunga, o irmão querido que conheci através do Mestre, o Mestre Jean Pangolin, um parceiro, uma referência que muito respeito, não só como Mestre, mas como na dimensão humana. E o Mestre foi uma matéria também, estendendo aí todas as gentilezas de uma fala que pode parecer meio clichê, mas é uma fala honesta, né? Nesta roda virtual, mas uma roda virtual aí com muita presença de humanidade acumulada ao longo de bons anos. Bom, sobre o berimbau de ouro, primeiro eu faço adesão a tudo que disse o mestre e irmão Jean Pangolin, na fala que antecedeu essa breve exposição que vou fazer. É uma janela, é uma oportunidade, é uma festa, tem um tom honorífico, mas um tom honorífico que em momento algum tem o intento individual ou coletivo de depreciar aquele ou aquela que porventura não esteja contemplado, contemplada anualmente. é mais uma oportunidade de um circuito que vai se acumulando, se ressignificando, se reinventando, através de uma coordenação, através de uma criação e que busca qualificar ainda mais um intento muito gentil por parte de um mestre de capoeira que, sensibilizado por N elementos, dentre os quais alguns o mestre Jean Pangolin muito bem citou, cria, amplia uma janela, busca parcerias e essas parcerias, cada um, cada um, a sua maneira, de maneira cada vez mais colegiada, vai tentando contemplar, diversificar, descentralizar, não só referências da capoeira, mas referências também de outras expressões interdependentes com essa riqueza, com essa imaterialidade, nesta sua dimensão multi, inter, trans, dentre outras possibilidades que não são, mas seguem sendo ao longo de bons anos. Conheci o mestre Máximo em 2013, num lugar muito bonito, que é Cachoeira, no Recôncavo, lá o mestre, sempre com a sua gentileza, fez um convite na época em que fui contemplado por uma modesta contribuição e, a partir dali, começamos a conversar possibilidades de parceria para indicar, por exemplo, no meu papel aqui, junto com vocês, algumas referências do Estado, aqui de Pernambuco, onde a gente vai tentando potencializar a possibilidade da presença. Presença que não significa, acho que isso é importante reafirmar, demérito com relação a qualquer ausência. A capoeira e outras expressões culturais, embora nas suas carências, elas têm diferentes circuitos, diferentes configurações, diferentes possibilidades e acham uma certa hipocrisia aqui e acolá, alguns comentários de demérito com qualquer intenção honorífica ou gesto, tendo em vista que, basicamente, para facilitar a minha explicação, é como se fosse uma confraria, como se fosse uma parceria colaborativa, claro, com uma gestão, com uma direção, que vem dizer, olha, muito obrigado pelo que você fez ou pelo que você faz ou pelo que você fará de uma maneira muito festiva, cuja presença de pessoas que já foram premiadas ou que não foram ainda premiadas, dentre outras que estão ali, agregam um valor imaterial para aquele momento, aqueles segundos, aquele minuto ali de receber uma premiação simbólica que é reafirmada nos bastidores, no cotidiano, dentre outras possibilidades muito bem colocadas aí pelo mestre Jean, gerando uma série de caminhos planejados e os caminhos não planejados. Agora, enfatizo, é um gesto honorífico que tem um tom particular, mas que quer cada vez mais dar uma dimensão pública maior de participação, uma dimensão responsável, uma dimensão com alteridade, mas que em momento algum surge para concorrer, para suprir, para diminuir qualquer outro tipo de gesto que tenha sido feito em vida ou pós-vida por qualquer outra figuração da capoeira. é um gesto que tem uma particularidade, mas uma particularidade que, reafirmo, não tem o viés egocêntrico de qualquer concorrência ou demérito. É uma reorganização constante para, nas linguagens festivas da cultura popular, como o mestre Máximo bem gosta de evidenciar cotidianamente, dizer, olha, obrigado, obrigada, muito bacana o que você faz e vamos reafirmar essas relações em outros espaços. Então, é uma modesta leitura que eu faço por hora e reafirmando o viés de colaboração não é colaboração por enviesamento, por determinação. É uma colaboração por parceria, é uma colaboração por alteridade. Estou aí com a parceria, por exemplo, com o mestre já há alguns anos e não tenho nada para desabonar em momento algum qualquer atitude antiética por parte de um mestre que, inclusive, quando está aqui no nosso Estado, agrega muito valor em diferentes expressões, desde aquelas que muitas vezes são mais comentadas, como bem disse o mestre Jean Pangolin, como aquelas que talvez não tenham tido a oportunidade de serem tão comentadas em alguns circuitos. Então, não são circuitos concorrentes, mas eu diria que como todo ato político e pedagógico histórico da capoeira são atos convergentes que vêm para somar ao longo do tempo. Então, esta é a minha modesta leitura acerca de um gesto muito bem pensado, muito bem elaborado por parte de um mestre de capoeira, que é o mestre máximo, com sua família, como todos nós, nossas ideias mais privadas e mais, vamos dizer assim, afetivas com as quais temos ligação, sempre tem envolvimento dos nossos familiares e vamos espiralando através de circuitos de confiança. Então, neste sentido, só posso parabenizar mais uma vez e agradecer a oportunidade de, ao longo dos anos, poder indicar modesta parte algumas referências, dentre outras, que se continuarmos essas parcerias por muitos anos e gerações, estarão lá reafirmando, olha, Pernambuco está aqui para também bater palma para aqueles e aquelas de qualquer outra linguagem, de qualquer outra expressão, de qualquer outra localidade, porque seguimos sendo muito bem recebidos e acolhidos. Por enquanto é só. Então, por enquanto é só. Então, tá. Nós estamos, acho que ainda com problema, o contra-mestre Fly caiu, mas eu queria de fazer a pergunta agora para o mestre Máximo com relação aos conselheiros. Antes, mestre, eu vou ler algumas coisas que já foram colocadas aqui. uma das... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Uma das perguntas já foi respondida brilhantemente pelo contra-mestre Tchê, que eram como eram indicados as pessoas ao brimbal de ouro. Acho que o mestre Tchê já atingiu isso. Tem um camarada aqui, que eu acho que é o contra-mestre, com estilo Senzala, que ele pergunta assim, já foram indicadas pessoas do Rio de Janeiro? Eu conheço alguns mestres do Rio que já foram indicados, mas eu gostaria que o mestre Máximo pudesse nos falar sobre o Rio de Janeiro. E outra coisa, mestre Máximo, qual é a importância dos conselheiros para o prêmio birimbau de ouro? A importância dos conselheiros para o prêmio birimbau de ouro? A importância é a última pergunta, é isso? Qual a importância? Qual a importância, mestre, dos conselheiros para o prêmio birimbau de ouro? Sim. Mestre, veja bem, a importância dos conselheiros para o birimbau, é de grande importância, pelo fato de eu não ter acesso a toda a geografia. Nós estamos num país continente com 8 milhões, 511 mil, 865 mil, e o ambiente capoeira, o setor capoeira, ele é muito vasto, se fomenta muito a capoeira, ainda mais falando em multiculturalidade e diversidade cultural. eu sou um ser limitado dentro desse contexto. Mas, aí é que entra o papel do conselheiro para me fornecer todo um histórico. Por exemplo, eu falar da capoeira, eu posso muito bem falar da capoeira do Recôncavo, a capoeira para deixar a gente irritar. Belém do Pará, eu sou um ser limitado, eu vou cometer uma série de pecados, por exemplo, eu posso correr o risco de dar o birimbau de ouro a um cara iniciante que tem um bom trabalho e esquecer o mestre antigo dele por não conhecer. Mas, quando eu opto para falar, para convocar, eu estou utilizando todo o campo de visão... Está ouvindo, mestre Márcio? Está ouvindo, Tânio? Todo o campo de visão é uma questão de regionalismo. Certo? Eu não conheço na íntegra, eu tenho conhecido, mas todo o histórico de capoeira, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do qual você, mestre, ainda é o responsável por traduzir e passar por mim sem nós cometermos falhas, atribuir o título de birimbau de ouro seguindo a cronologia e a hierarquia. Eu não tenho visão completa de todas as capoeiras. Eu tenho uma visão embaçada de capoeira a nível nacional e internacional. E é por isso que eu fiz a composição de conselheiro. É como se fosse um cavaleiro da tábula redonda. Rei Arthur, e cada um tem um objetivo dentro da sua sinceridade, de um critério que já determinamos, certo? Obedecendo a hierarquia de cada grupo, de cada região, para a gente chamar para essa grande roda. E outra, eu não posso também contemplar todos os capoeiras. Não é o objetivo do birimbau de ouro contemplar todos os capoeiras de uma vez só. Cada um tem o seu nível de importância e eu respeito muito e delego a cada conselheiro, tá? Eu dou cartão verde para cada conselheiro se expressar e fazer as suas escolhas, porque eu acredito muito bem nos critérios, tá? do mestre Jean Pangolin quando lembra que lá em Santa Catarina que é o mestre de pop, que eu tinha esquecido do mestre de pop e já tinha estado com ele há muito tempo em Brasília. Mas graças à visão do conselheiro mestre Jean Pangolin, nós fizemos uma correção e demos uma injeção maravilhosa de ânimo ao mestre, tá? chamamos ele para fazer abertura na mesa, tá? Isso é valorização, isso é reconhecimento, isso é saber e dizer olha rapaz, você fez o trabalho certo, chega para perto, vem para a roda. Agora, não posso contemplar a todas as pessoas numa única vez. Estamos caminhando para a oitava edição do Biribal de Ouro. Tem muita gente fomentando capoeira. do Maranhão, Rio Grande do Sul, Amazonas, tá? É o tempo, por exemplo, na primeira edição foram 35 Birimbaus de Ouro. Esse é o 15 Birimbaus. Passei para 70 Birimbaus de Ouro para tentar contemplar o maior número de pessoas pela quantidade das pessoas que estão fomentando cultura popular. Não só capoeira, fomentando cultura popular. Mestre, e sobre o Rio de Janeiro? Pessoal, depois eu vou passar para o Mestre Jean Tamborino. Sobre o Rio de Janeiro, quem é que nós temos Birimbaus de Ouro no Rio de Janeiro? Sim, já tivemos a Foguinho, a Mestre Foguinho, já tivemos o Mestre Charuto de Caxias no Rio de Janeiro, e eu estou só licitando o espaço que está aberto porque tem muitas pessoas no Rio de Janeiro que estão fomentando, tanto masculino como feminino e grandes mestres antigos. Mas há um limite ainda, um espaço, ainda temos um bloqueio que é a comunicação. Muitos dos mestres não manipulam a internet. eu defendo de uma pessoa que chame ele para roda para ser ovacionado dentro da ritualista do Valdeouro. É muita gente comentando que está por ele. E a política é amplio e delega a várias pessoas, a vários mestres a ideia de conselheiros para graduar e para contemplar as pessoas das quais eu não tenho acesso. só avisar a todos que o mestre trocou, o mestre em matéria já trocou de telefone. Estamos ouvindo bem, mestre Tonho? Agora estou ouvindo para a cama. Botei pelo do meu filho que é mais novo, o meu é de coroa, aí já sabe como é. Botei pelo do novinho, está vendo aí? Está tudo certo aqui agora. Só que o do novinho tem uma coisa que não cabe o fone, aí eu já ganhei para ele, porque o meu tem o fone. Então, espere essa vale mais. É tranquilo, mestre. Mas assim, até o seu som está melhor agora, mestre, sem o fone. Lerou, né? Isso. Perfeito. Mestre Dunga, pode tocar o marco. Tá. Eu não peguei o restante da explanação do mestre Máximo, eu cheguei nesse final agora do mestre falando sobre ter a gente enquanto conselheiro para que a gente tenha, consiga achar figuras, não sei se é isso, da capoeira, porque ele não consegue encontrar vários. Agora, existe uma coisa, não sei se foi isso que o mestre estava falando, foi isso, mestre? Foi isso, Tônio. Nós estamos falando a importância dos conselheiros, e se eu já tinha contemplado pessoas no Rio de Janeiro. Estamos abertos, não só para a Bahia, mas o Brasil e o exterior. O Birimbau de Ouro é mundial e fixar cada vez mais Salvador Capital Mundial da capoeira. Dentro de uma visão múltipla, não só segmento de capoeira, mas a diversidade cultural em toda a sua dimensão. Certo, entendi. Eu acompanho o Birimbau de Ouro desde o seu começo, da nascença, da ideia, como surgiu, porque como parceiro do Mestre Máximo, a gente está sempre trabalhando várias ações, o Mestre Máximo me ajudando com o projeto que eu faço, eu ajudando o Mestre Máximo no projeto dele. A gente sempre fez essa parceria. O começo do Birimbau de Ouro, a ideia era contemplar os capoeiristas da Bahia, até que tem esses capoeiristas. Mas existe uma coisa no nosso povo, não sei se vocês estão me ouvindo direitinho aí. Sim. Existe uma coisa no nosso povo, não sei se isso é em geral na capoeira, mas aqui na Bahia e o Mestre Jean, como é baiano, ele sabe bem o que eu estou falando, se você faz um Birimbau de Ouro e se eu dou o prêmio para o Mestre Jean e dou o prêmio para o Mestre Dedé e para o Mestre Raimundo Quilombolas, o restante que não ganhou fica com ciúme e começa a falar mal de uma coisa que você não pode contemplar todo mundo, porque senão era só um ano só se você fosse contemplar todo mundo. Então você tem que escolher em cada ano uma quantidade de pessoas para essas pessoas serem contempladas. E foi que isso veio ocorrendo durante esse período que eu participo do Birimbau de Ouro, que eu venho percebendo é que o próprio capoeirista e vi isso claramente quando quando o Mestre veio, porque isso tem que ter um cuidado enorme. Às vezes eu tenho o meu aluno que ele se destaca, mas eu ainda estou ali, não estou na capoeira, mas meu aluno está dando continuidade e aí meu aluno ganha um prêmio Birimbau de Ouro. Então isso é crucial, porque eu como Mestre eu acho que eu tinha que ganhar primeiro. Mas isso está falando o Birimbau de Ouro é claro lá. São as ações do ano. Quem fez isso no ano tal vai e é contemplado. Mas o Mestre que não ganhou ou o capoeirista que não ganhou, ele se queixa. Então muitas queixas eu recebi e tive que desconstruir muito isso porque o cara acha que só porque ele é um capoeirista ele tinha que ganhar o Birimbau de Ouro. Mas só que ele não está atuando. E aí muitos deixaram de participar do Birimbau de Ouro. Muitos capoeiristas aqui na Bahia começaram a não participar. E começaram... Eu ainda usei uma estratégia com o Mestre Márcio dizendo a ele Mestre, esse aqui que falou esse ano vai ser o contemplado. Que aí o cara vai. E isso foi acontecendo. Graduativamente isso foi acontecendo e a gente foi usando essa estratégia. Aqui em Salvador eu tenho... Não posso colocar todo mundo. Eu tenho duas, três pessoas que eu indico. Alguns capoeiristas eu indiquei e esses capoeiristas que eu indiquei eles se recusaram a não querer receber o prêmio Birimbau de Ouro porque diziam pra mim que o Mestre Márcio estava recebendo não sei quantos mil do governo e que ele não ia ganhar o prêmio e não ia ganhar nenhum dinheiro. Então tem essas coisas também que é um pouco meio delicado não sei nem se é complicado mas delicado da gente entender a cabeça desse capoeirista. E a gente precisa usar uma estratégia que não seja aquela estratégia da exclusão e que também não seja aquela estratégia do conflito mas que seja aquela que a gente consiga sabe ir fazendo com que esse capoeirista ele seja contemplado de uma forma que mesmo ele não fazendo nada daquele ano se a gente for contemplar um aluno dele que está lá ele tem que estar junto. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir ir aos poucos mudando um pouco o pensamento de muita gente da capoeira. Eu gostaria vou rodar a palavra de novo entre todos os mestres então como eu comecei na outra vez pelo mestre Jean Pangolini e pelo mestre Máximo e mestre Tonho Matéria na sua próxima participação prepare o berimbau o pessoal que está pedindo mais música do senhor prepare o berimbau para a sua próxima fala mestre Tonho é mestre Tchê contra mestre Tchê o senhor tem alguma coisa para apresentar alguma coisa acrescentar com relação a essa participação dos estados com relação a participação das pessoas com relação a participação dos estados e das pessoas dos capoeiristas que são indicados ao prêmio berimbau de ouro nesse processo de indicação como é que nós fazemos por favor Tonho Tchê fique à vontade para a sua fala ok meu dileto amigo mestre Dunga então o que acontece primeiro um abraço aí o professor Cuchilo conheço segundo penso o seguinte as pessoas às vezes elas são não é o caso da pergunta que foi colocada mas digo outras que aqui e acolá aparecem nos bastidores elas acabam sendo vamos colocar assim injustas eventualmente em algumas generalizações com os atos que a capoeira segue promovendo então o que acontece o berimbau de ouro é uma proposta colaborativa em movimento agregando eventualmente pessoas parceiros e parceiras de municípios e estados que possam querer colaborar e somar num ato festivo para reafirmar valores diversos de diferentes referências porém quando eu falo esta bonita né essa de frases vamos assim colocar né a gente fala de uma colaboração no sentido de que por exemplo se eu olho uma determinada festividade faço o exercício de alteridade que possa vir a encaminhar alguém né a gente pensa o seguinte né como eu vou colaborar para garantir a presença desta pessoa lá como eu vou colaborar para garantir que esta pessoa tenha um acolhimento como eu vou somar uma festividade alheia até que esta festividade também faça alteridade com relação ao que eu possa oferecer em tese as pessoas maculam de maneira muito irresponsável até eu não tenho problema em colocar desta maneira muitas vezes uma coisa é uma premiação de edital público o edital público uma premiação tem um viés então toda a sociedade organizada ela pode reivindicar e etc etc a partir do que tem no edital outra coisa são as iniciativas privadas de um grupo de capoeira ou de um agrupamento de entidades de capoeira ou qualquer outra situação que não dê para aquilo um tom determinista o que eu chamo de um tom determinista vamos dizer por exemplo aqui em Pernambuco desde 99 nos eventos que a gente realiza segue realizando a gente entrega moções de reconhecimento e todo ano tem polêmica a polêmica em cima disso que o mestre em matéria colocou porque ele ganhou e eu não ganhei porque aquele mais novo ganhou porque aquele e eu respondo com muita tranquilidade eu digo olha porque as relações de significação que eu tenho com estas referências no momento elas qualificam um gesto que é um gesto simbólico de agradecimento que hoje é com ele com ela amanhã poderá ser com você ou com outro ou com outra o que não significa esse gesto pessoal via uma entidade ou uma compraria ou um agrupamento que eu possa fazer parte demérito reafirmo com relação a qualquer outro gesto que pode ser de maneira formal ou não é um exercício de gratidão que cada um cada uma tem o livre arbítrio para poder organizar da maneira que achar melhor claro tendo um caminho ético com relação a tal situação eu vi aí por exemplo para não me estender muito e dar tempo claro aos demais aos demais alguém colocando olha sem não isso deve ser comprado cuidado a questão não é comprado o que pode ter veja só como a palavra às vezes eu sei que às vezes a intenção não é má não é comprado às vezes existe uma colaboração por parte de algum estado ou município que faz uma mobilização para garantir uma qualidade da presença daquele ou daquela que você quer fazer um esforço que pode envolver sim uma contribuição financeira não de comprar um prêmio mas garantir uma presença então quando alguém diz olha por que do estado tal não está fulano que historicamente é isso e foi ciclano daquilo porque a relação de significação o acúmulo potencializou essa presença através de uma colaboração de uma determinada rede que eventualmente outra pessoa possa não estar presente então é só para dar um exemplo que é muito perigoso esse tipo de colocação e vamos parar gente para finalizar mesmo essa coisa é de que qualquer coisa que eu faça na capoeira salvo se eu envolver o nome das pessoas de maneira ética e responsável aí sim eu devo uma satisfação mas qualquer exercício que eu faço cada um constrói e reconstrói as suas redes nessas redes vai agregando os valores que achar mais pertinentes e vai fazendo os seus exercícios não existe uma como se fosse uma delegacia com relação aos atos que podem ou não podem até porque eu nunca vi coibir um exercício de gratidão se fosse um ranqueamento se fosse algo para determinar para adjetivar eu estaria do lado destes e dessas mas pelo contrário é no tom do que já foi dito aqui por todos e todas que antecederam quer valorizar alguém você pode aderir a este gesto e outros ou você pode realizar o seu é muito simples só isso que eu tinha para dizer mestre Dunga eu posso fazer uma intervenção rapidinha nessa fala do mestre contra mestre tem uma coisa que as pessoas na capoeira precisam entender o seguinte eu faço parte do segmento da música eu também deveria estar brigando com a música para receber todos os prêmios todo ano que é dado o troféu Caime o troféu do Osmar porque eu também sou da música porque o prêmio na verdade ele é o que se destaca no ano então você se destacou nesse ano você vai e recebe um prêmio a música que trocou aquele que fez uma capoeira legal aquele que fez algo então eu acredito que a ideia do Birimbalo de Ouro ele é pensado nessa mesma estratégia desses grandes prêmios e nós capoeiristas precisamos entender isso como é que você vai poder fazer um prêmio que você tem que premiar todo mundo de uma vez só então o prêmio só vai acontecer um ano ele não vai acontecer em seguida entendeu claro que tipo eu vou dar um prêmio em Santo Amaro da Purificação esse ano ao mestre Carcará o outro ano eu vou escolher o outro mestre então cada ano você escolhe o mestre daquela cidade você pode dar uma premiação isso aí já é na música mestre máximo a gente tem esse prêmio que são os destaques e tem aqueles que são as referências da música então você ganha como notório saber ganha como notório saber o próprio Birimbalo de Ouro a gente pode até pensar nessa estratégia do Birimbalo de Ouro notório saber aquele que se destacou que tem aquela vida tal porque eu acho que aí a gente pode até conseguir chegar a contemplar alguns desses mestres que estão nessas regiões e o mais interessante também mestre é que o senhor tenha um banco de dados de todas as regiões que foram ofertados o Birimbalo de Ouro até pra gente como conselheiro ter isso pra detectar o mestre tal que recebeu ou que não recebeu eu tenho eu tenho esse controle viu mestre inclusive todos os anos em quase todas as regiões da Bahia eu contempo pessoas mestres pra dar porque também eu sou do interior de Santo Amaro pra trazer também as pessoas que estão na invisibilidade estão atuantes pra dentro da festa do Birimbalo de Ouro a exemplo disso eu tenho o mestre Muzuar de São Felipe que tem um trabalho que abriu o Birimbalo de Ouro inclusive uma das aberturas do Birimbalo de Ouro que na própria região não tem uma relevância assim uma significância a altura do trabalho mas mestre Máximo chega em São Felipe reconhece o trabalho do mestre do samba de Encheada e contempla ele e dá a oportunidade de fazer abertura eu vou a a Juazeiro eu vou a região oeste a região oeste ali perto de Luiz Eduardo Magalhães certo e eu contemplo eu dou visibilidade às pessoas tá certo agora eu só quero mostrar uma 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 regra de ouro que tem no Birimbalo de Ouro e que as pessoas não conseguem contemplar a regra de ouro é Birimbalo de Ouro se faz com transpiração e muita fé e empenho muita transpiração mesmo você não sabe ou você sabe no caso que é receber setenta pessoas de diferentes locais sem um automóvel você não sabe e geralmente cada um num horário diferente de um aeroporto quanto tem época de Birimbalo eu gastei esse esse ano quase quinhentos reais de buscar pessoas que foram contempladas vieram da Argentina não conheciam o Salvador eu tive que estar num aeroporto com táxi correr atrás de hospedagem hospedagem você não sabe dificuldade que é você sabe principalmente que você faz dois eventos também o bloco da capoeira isso é o evento da Bandagá hospedar pessoas certo tem pessoas que não pagam nada tem pessoas que não tem nem condições mexem de vir a Salvador e eu entrego uma carta pra recorrer a secretária a secretaria de cultura dos municípios e dos estados pra eles terem recursos pra chegar aqui em Salvador tem pessoas que não vieram no evento porque também eles não tiveram não foi falta de fé foi falta de recursos e de abrir possibilidades o Biribal de Ouro é um exercício de fé constante pra mim que sou idealizador e exercício de fé pra aqueles que estão lá no Maranhão porque muitos mestres dizem que são o que são notórios doutor mestrão mas muitas das vezes é uma associação que os alunos sequer se reuniam pra pagar alguma passagem do mestre dele é diz que todo mundo é forma 10 mestres 50 tem mais 300 alunos mas quando eles também tem dificuldade o Biribal de Ouro é uma festa de obaluaê em que eu saio mendigano auxílio que tudo acontece de forma espontânea esse ano eu tive por exemplo mestre eu vou falar assim que o meu passivo e ativo nunca bateram igual o meu passivo sempre ficou mais exposto do que o meu ativo dos valores que eu consigo arrecadar que a gente fica desmolando temos que acabar com isso se por exemplo um evento como o Red Bull Paranauê que teve um senhor marketing falaram mal do evento do Red Bull Paranauê tanto é que não deu sequência o Biribal de Ouro vai pela mesma coisa você não sabe as noites de insônia que eu tenho eu creio que o mestre que tem matéria sabe ele sabe que é bloco da capoeira tem a gente saber que o evento vai acontecer e a gente vai ter um pulso na mão as insônias todo ano todo ano eu estou duas, três, quatro horas da manhã caminhando por dentro da casa porque o evento vai se aproximando e não tem dinheiro eu nunca nem em festa junina eu peguei esse milhão eu nem sei o que é isso agora tem uma força de vontade tremenda uma fé tremenda eu acredito eu creio que a capoeira me dá essa força e eu juntamente com meus parceiros os meus conselheiros os meus colaboradores as pessoas sensíveis a causa do Biribal de Ouro que verdadeiramente ama a capoeira e se predispõe em me ajudar porque sabe da minha necessidade Biribal de Ouro é um exercício constante de fé como você é mestre por exemplo você vai fazer olha carnaval vai ser mais cedo as tripas já começam a dar nó então eu queria chamar novamente o mestre de antangolim posso concluir posso concluir né então eu queria chamar o mestre de antangolim novamente só de complementar se eu complementar o raciocínio então Biribal de Ouro é um exercício da minha fé é a síntese de tudo que a capoeira me deu eu aplico nesse dia porque a capoeira já me deu viagem para o exterior a capoeira abriu porta para a formação em nível superior dos meus filhos já andei por Paris e tudo isso nunca foi financiado por nenhum órgão público são os capoeiras mesmo eu sei da dificuldade que tem o mestre na Suíça ou contra o mestre na Suíça para levar o mestre de máximo eu sei a dificuldade de um mestre em Paris e outros que fomentam a capoeira pelo mundo ele levou o mestre para o exterior então eu vou me ufonar no que eu faço juntamente com minha família em que eu eu conseguir criar essa metamorfose essa alquimia e essa materialização da minha fé que eu tenho na capoeira e por isso que eu fui contemplado em receber essa orientação essa intuição porque Deus e os ancestrais me acharam capaz e verdadeiro e verdadeiro no que eu faço e nisso anualmente é visto na simbiose na egrégora que acontece no centro de cultura todo ano de Bimbaltiú a translocação da fé e a materialização dela em cada edição anual perfeito mestre então eu queria chamar de novo para a discussão o mestre Jean Pangolin e perguntar a questão da ancestralidade que ele com tanta com tanta propriedade já falou diversas vezes nas suas lives mestre Jean como é que a gente contempla a ancestralidade da capoeira no prêmio Birimbau de Ouro como é que ela está compreendendo o que o senhor vê sobre isso por favor o senhor já falou sobre isso mas por favor pode tudo um pouquinho mais mestre Dunga eu estou emocionado com a fala apaixonada do mestre Márcio mestre Márcio não apaixonado pelo que faz ao ponto de beirar a perda da razão porque mestre o senhor não tem que estar dando satisfação a ninguém sobre Birimbau de Ouro é o trabalho do Birimbau de Ouro que responde as pessoas todas as vezes que alguém me ataca me critica reforça a minha vontade por trabalhar em favor daquilo que acredito e que o tempo seja o critério de julgamento de todas as nossas nações porque ninguém escapa a história mestre ninguém escapa a história sobre a pergunta mestre Dunga ah quero fazer um outro parêntese aproveitar aqui que a gente está bombando na internet aqui convocar todos e todas que estão assistindo compartilha não custa nada vamos nessa vamos compartilhar a gente já está aqui com um público legal vamos ampliar cada um aí dá uma clicada no facebook para compartilhar para mais pessoas aproveitar a oportunidade para agradecer meu amigo irmão Tonho Matéria em nome da World Capoeira Federation por sua contribuição a WCF está promovendo um evento em breve a gente vai trazer mais detalhes sobre a musicalidade contradizendo esse bando de sanguessuga da Capoeira que não produz nada e associam a WCF exclusivamente a alto rendimento promovendo um evento que tem vinculação com a cultura popular mestre Dunga Tonho Matéria por toda a sua experiência enquanto Capoeira e músico será uma das pessoas que vai compor a comissão julgadora de como convidado externo mestre muito obrigado do fundo do coração a gente não tem dúvida que fomentar a musicalidade da Capoeira é fomentar a cultura popular e isso vindo das mãos de uma federação em nível mundial que é criada no exterior e dá lição para a gente que está aqui em Salvador, Bahia fazendo fofoca disse-me-disse eu acho que é super positivo acho que é super positivo gratidão no fundo do coração mestre Dunga o Birimbal de Ouro ele é a ancestralidade viva a expressão da ancestralidade vou explicar por quê porque a ancestralidade é esse vínculo que nos liga nos conecta a esse saber dos mais antigos o Birimbal de Ouro é uma expressão cultural não vamos longe não basta a gente lembrar de algumas atividades que tivemos esse ano o Birimbal de Ouro a riqueza a beleza cultural do que estava exposto ali no palco não tinha nada plastificado embalado para ser vendido a sociedade líquida de balba não cabia ali dentro daquele auditório não tinha como porque ali a vida pulsava a ancestralidade é isso é convocar as pessoas a rememorarem esse legado que os mais antigos tanto investiram para deixar para a gente quero fazer mais uma observação mais uma observação importante eu acho que o que o mestre Tom em matéria chama atenção em relação a comunidade de capoeira e a forma como as pessoas têm enxergado algumas iniciativas e o Birimbal de Ouro não tem o privilégio de ser o único criticado tem uma série de outras iniciativas eu penso que quem não produz tem que trabalhar o músculo da língua porque boa parte das pessoas que criticam não tem absolutamente produzido nada para a arte capoeira nada qual é o crivo que eu tenho para respeitar qualquer crítica a produção individual do que critica se quem me critica não bota a mão no chão para fazer a luz não tem trabalho não canta não toca não joga não tem trabalho está fazendo política partidária disfarçada de discurso em favor dos antigos eu não tenho respeito por essa crítica porque a gente não vem em lugar nenhum produzindo nada obviamente tem uma parcela crítica que é importantíssima para a gente são aquelas pessoas que de fato estão preocupadas com a arte de capoeira e a crítica vem no sentido de aprimorar aquilo que é feito essa crítica é muito bem-vinda e tem nos ajudado sistematicamente eu não tenho dúvida que o coletivo que compõe o Berimbau de Ouro inclusive a sua gestão representada por Máximo Esté nesse caso aqui específico são sensíveis sabe por quê? porque é um exercício de inteligência a sensibilidade não é ser bonzinho não é sobrevivência a arte capoeira só chegou nos dias de hoje porque nós tivemos pessoas sensíveis para sobreviver a um sistema de pessoas outro detalhe muito importante muito importante nós não podemos ter vergonha de profissionalizar nossas ações em cultura o que é isso? quer dizer o Berimbau de Ouro nós sabemos que é uma grande portaria onde todos colaboram mas se o mestre Máximo estivesse enchendo o bolso de dinheiro está coberto de razão e legítimo porque trabalha para isso eu não posso ter vergonha de não me sentir digno por um serviço prestado que é isso quer dizer que minha força de trabalho em capoeira não tem valor mas quando eu vou para o médico tem valor o trabalho dele quando eu contrato o arquiteto tem valor quando eu contrato o engenheiro tem valor mas o meu exercício enquanto difusor da cultura popular é de graça eu tenho que ter vergonha disso que absurdo e vejo a mesma linha de pensamento em relação ao bloco da capoeira lamentável Tonho cá para nós eu sei que é um exercício de cuidado com a cultura popular mas se você estivesse enchendo o bolso de dinheiro palmas está legítimo porque você trabalhou para isso a gente tem que parar com essa história de que capoeira é cultura nós somos abnegados não eu não sou abnegado eu pago contas temos contas a pagar eu pago conta de água conta de luz a própria gestão do evento como o mestre Márcio menciona tem que acabar com isso esse pensamento pequeno outro dia me disseram outro dia 20 anos atrás me disseram o seguinte essa história de fazer evento de capoeira em teatro tira raiz porque o evento de capoeira tem que ser em lugar apertado e fedorento para que a gente sinta a força da cultura tremendo imbecil que falou isso a capoeira tem que estar nos melhores espaços possíveis nós temos que ocupar os melhores lugares possíveis porque nós temos condições nós temos qualidade para isso a gente trabalhou para isso é legítimo obviamente ninguém é perfeito nem nenhum evento é perfeito nem nenhuma instituição é perfeita então na medida em que a gente sabe o nosso lugar a gente precisa entender que esse lugar vai se qualificar de tempos em tempos a partir do diálogo com a comunidade então desculpa pelo desabafo talvez o tom de voz mas o que eu estou querendo dizer é assim a gente precisa continuar produzindo independente desses sanguizudas independente destes e dessas destes e dessas porque tem uma discussão de gênero também para a gente não blindar uma parte significativa que tem produzido de serviço a arte capital então eu tenho pensado desse jeito por isso que tenho dormido com tranquilidade daqui a pouco eu vou deitar no meu travesseiro e vou dormir sereno e tranquilo porque sei que estou seguindo aquilo que de fato pode prestar um serviço dentro do meu conceito positivo a arte capital maravilha eu fico feliz dessa explanação e também tenho essa preocupação de que forma as pessoas querem me ver e de que forma eu tenho que ser visto por essas pessoas entendeu parece ser igual mas não é há uma conotação completamente diferente porque muitos querem que a gente não tenha possibilidade de ganhar nenhum valor quando a gente expõe a nossa força de trabalho mas é a mesma pessoa que quer fazer uma roda de capoeira agarinhar cesta básica pra gente ô Tonho me permita aí me permita aí porque os caras passam fome 365 dias aí agora e vem um monte de gente com discurso baratino de querer ajudar mestres quem quem ajuda Tonho e cá pra nós aquela conversa de pé de ouvido a gente sabe quem tá no dia a dia contribuindo sabe quem é o discurso passante entendeu ó eu tenho me mantido calado pra não aumentar meu rol de inimigos mas tem umas coisas é impossível a pouco o trabalho de construção gera esse sentimento contrário é eu gostaria pra nós seguir aqui uma linha de pensamento dar uma relaxada na nossa na nossa fala aqui mestre Tonho o público tá pedindo que o senhor faça uma música que o senhor cante uma música pra nós aí tá por favor mestre Tonho leva uma pra nós aí tá a impressão da alma que é um pouco do ritmo corretivo é um pouco de mal que o meu corpo falou de paparia de paparia de paparia Música Chegou que dá uma aré Música 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 Maravilha! Maravilha! Que foi a mulher que revolucionou a capoeira no mundo, porque se não criassem na década de setenta o Viva Bahia, não levassem capoeiristas dançarinos, teccionistas, músicos, e que essa galera não resolvesse ficar lá no mundo, nesses mundos, hoje não teríamos nossa arte difundida. Eu chamo sempre que ela foi a provocadora da diáspora da capoeira no mundo. Música Contemplada, contemplada, pelo Birimbau do Ouro. Música Vou fechar e vou cantar do Birimbau, não esqueci não. Mestre Máximo, primeiramente, eu quero fazer uma referência à minha ancestralidade também, porque o meu mestre está assistindo a live, então, Mestre Juninho Brasil. Então, eu preciso fazer uma referência ao meu mestre, e com essa fala, eu quero também agradecer a todos os mestres, todas as referências nossas na capoeira. Falando do meu mestre, eu espero que toda a ancestralidade nossa e de todos os capoeiras estejam contemplados. Mestre Máximo, eu gostaria de uma fala do senhor a respeito da figura de como o senhor construiu o prêmio Birimbau de Ouro. Quem é a figura que está atrás do prêmio Birimbau de Ouro? Veja bem, Médio. É uma homenagem justa e sincera à mãe de todos os folguidos que nessa diáspora africana se instalaram no Brasil. A silhueta de uma preta representando a mãe África. Porque na capoeira, Birimbau de Ouro, o ouro africano. E aqui atrás, a nossa justa homenagem a uma preta, a mãe preta, representando, é um tributo, tá? A mãe África, através das suas tetas, dá vida a toda a civilização. Porque o centro da civilização é a África, o berço é a África, tá? Quando eu falo Egito, não é a Europa não, viu gente? Quando eu falo Egito, é o norte da África, tá? Eu tô falando, tá? E sendo o Birimbau o único instrumento genuinamente africano na capoeira, na sua origem, é a mãe África. E ela não podia estar sendo de fora dessas homenagens. E a silhueta é de uma preta velha, observem, aqui tá o busto, né, os seios, tá? E que as pessoas não percebem, como não perceberam também a cara, tá? Vou aproveitar disso, de sinceridade que há no Criador, tá? Eu agradeço a Deus por essa inspiração maravilhosa em criar um ambiente focado dentro da tradição. Eu fui buscar Gato Preto, primeiro o Birimbau de Ouro, eu fui buscar o Recôncavo, que Recôncavo que me leva à África, tá? Recôncavo, eu falei ontem, essa semana, 80.8% é raça negrosa, de toda a região Recôncavo. Olha como é que combustão cultural. E dentro disso, eu nomeguei a minha ancestralidade em homenagear, através de uma silhueta atrás do Birimbau, tá? A preta, a mãe preta com seu seio e seu turbante, tá? É uma simbologia, tá? E é por isso que eu tenho cada dia mais a sensação do Birimbau de Ouro. Já estamos caminhando para a oitava edição, oitava edição. Já contemplamos mais de 250 pessoas de diversas matrizes culturais. E como é feito isso? Com fé, com esperança, tá? Na nova ancestralidade e o sentimento verdadeiro, tá? De transmitir que tudo que eu recebi, tá? É a minha regra de ouro, é o que eu tenho de melhor, tá? Foi sintetizado, tá? Na minha interpretação de que é ser e fazer tapoeira, da roda do saber, da roda do tapoeira, a síntese disso tudo que transformou-se no Birimbau de Ouro. Contra a Mestre Flaik, ia falar alguma coisa antes? É, só uma curiosidade, Mestre Máximo. A imagem essa atrás do Birimbau de Ouro, foi alguma imagem escolhida aleatoriamente ou tivemos um modelo para fazer essa parte de trás? Houve uma carga intencional em homenagear a Mãe África. Birimbau é africano. Sim, mas teve alguma pessoa de modelo ou foi uma imagem aleatoriamente? Não, 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 não. Uma conspiração do universo. O universo me deu, a Bahia já me deu regra e compasso, tá? E quero que outras pessoas, Mestre, todos vocês presentes, reunindo toda essa vontade, toda essa inspiração e que, propositadamente, crie outros campos de visibilidade da capoeira. Não somente Birimbau de Ouro, a capoeira é muito lá e muito mais além. Não é só Birimbau de Ouro, que outra pessoa repense num ambiente acadêmico, faça sua síntese, tá? Você já imagineu uma academia de cultura, tá? Com 12 cadeiras de grandes mestres e anualmente a gente festejar e que se publique livros anualmente, que se fomente capoeira, sem partidarismo, sem politicagem, mas com esse sentimento verdadeiro que me impulsionou e, em suma, me deu essa visão, tá? Do qual eu já estou aplicando, já estou pensando em outras visões. Eu tenho outras inspirações. Eu sou o visionário. Eu aceito, viu, Mestre Jean? Eu sou o visionário da capoeira. Eu gostaria de, nesse círculo que nós estamos fazendo, tentando fazer, claro que as inserções são bem-vindas de qualquer um dos senhores, mas eu gostaria de passar a palavra agora contra Mestre Che, para ele destacar o que mais chama a atenção no Birimbau de Ouro. E também gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a novidade que é a apresentação de trabalhos no dia anterior ao Birimbau de Ouro, que nós temos aquela mesa redonda ali, aquela mesa redonda de saberes ali. Então, por favor, contra Mestre Che, colabore com nós com essa sua colocação aí, por favor. Bom, Mestre Dunga, eu penso, o que chama mais atenção são questões polissêmicas que eu não tenho a competência de defini-las, né? São as questões ligadas à afetividade, à espiritualidade, à ancestralidade, dentre outras que eu acredito que Salvador, dentre outras localidades, mas tem um papel muito qualitativo e significativo em oportunizar encontros e reencontros por diferentes linguagens interdependentes. Então, o Birimbau de Ouro tem esse bies honorífico e durante os diferentes momentos de agradecimentos, cada um, cada uma, pela poesia, pela música, pelo cordel, pelo jogo, pelo choro, pelo grito. É muito democrática a forma que a premiação permite e reafirma diferentes importâncias. Então, este é um primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Sobre a questão da apresentação prévia, com relação a alguns acúmulos, algumas experiências, isso mostra aí a abertura do Mestre Máximo para as proposições, né? Como diz meu amigo Mestre Jean, Jean Pangolin, né? Não só a questão dos anúncios, né, Mestre? Não só as denúncias, os anúncios, né? Não sei se eu parafraseei corretamente. Então, com muita... Por exemplo, o Mestre tem uma relação muito bacana comigo, Mestre Máximo, mas não é por isso que eu vou, de maneira, vamos dizer assim, indecorosa, fazer proposições. Eu vou, muitas vezes, pelo canal do Diálogo, fazer sugestões como os senhores, e sei que senhoras e outras pessoas fazem, para serem avaliadas pelos pares, e, eventualmente, acertamos. Podemos, aqui, acular, errar, mas garanto para aqueles e aquelas que, eventualmente, fazem críticas mais agudas e que ficam muito incomodados, dado o exercício de alteridade que foi aqui colocado por todos, né? Eu penso que a gente tem que fazer proposições e, primeiro, estarmos abertos e abertas para compreensões de contextos, né? As pessoas, eventualmente, elas não conhecem os contextos e, aí, fazem de um evento um pretexto. Isso é muito ruim para a capoeira. Seja o bloco da capoeira aí do Dileto Amigo Mestre Põe o Matéria, seja as papoeiras online do Mestre An, seja o Berimbau de Ouro, seja a página Kiko Contra Mestre Fly, da Organizamos Mestre Dunga, e tantas e tantas outras ações de diferentes circuitos que merecem o respeito, merecem os aplausos, merecem os cumprimentos. Eu, particularmente, quase todo dia, nas redes que tenho contato, faço o exercício da gratisão, cuido, compartilho, elogio. Às vezes, até o pessoal diz que eu perco o crédito, porque eu acabo elogiando muita gente e digo, ó, ter elogio não tem nem valor, porque tu sai agradecendo todo mundo, falando todo mundo, mas porque eu sou agradecido a muita gente que toma comigo em diferentes instâncias. Então, eu penso que esse gesto, por exemplo, neste ano, tivemos uma mesa belíssima, não digo por ter participado, quem me conhece sabe que não tenho essa intenção de autopromoção, né, mas só o fato de escutar diferentes realidades, diferentes estados, diferentes ferramentas e conseguir, com um pouco de maturidade que eu acho que eu possa ter, e todos e todas devem ter num grau menor ou maior, não sei, conseguir ver uma interdependência de valores sendo compartilhados e são valores a partir de experiências concretas, né, citaram aí o mestre Pop, por exemplo, de Santa Catarina, né, se a gente for verificar a gentileza, a colaboração, a introspecção, né, dentre outras atitudes, né, porque o silêncio também fala muito, algumas pessoas que durante a premiação estão sentadas e de repente caiu uma lágrima do olho, né, porque tem a festa no palco, tem a festa lá nos bastidores, tem no corredor, tem no banheiro, né, e é o tempo que o povo se abraçando, rindo, reclamando, enaltecendo, parabenizando, é um clima festivo. A capoeira, ela tem essa cultura da festa, como bem diz, né, uma série de referências que temos aí. Agora, uma festa que é propositiva, né, e tem um legado que vai se acumulando. Então, por que eu tô falando, pra fechar e não monopolizar a fala, dessa questão da proposição, né? Eu aqui, acolá, tô acompanhando aqui na rede algumas críticas, eventualmente algumas desconfianças. O que eu sugiro, com muito respeito, viu, eu acho que é importante a expressão, é primeiro um certo cuidado, um certo polimento, porque, eventualmente, a gente pode, mesmo que não seja a nossa intenção, exagerar e gerar um efeito colateral indesejável. Segundo ponto, volta à questão dos anúncios. Então, por exemplo, se você tem uma referência que você acha interessante, seja no Berimbau de Ouro ou em qualquer outra expressão do Brasil e do mundo, a ideia é que você mobilize esforços para colaborar, né, e aí eu gostei do exemplo que o mestre Ian deu, né, a gratidão, ela não tem que ser só um mero produto, ela tem que ser um exercício de processos, ela tem que ser constante, e não é necessariamente só a questão pecuniária financeira, que também é importante e tem os canais para isso. Eu, por exemplo, eu trabalho mais de maneira colaborativa por ser um servidor público, então eu faço um outro tipo de troca, mas eu sei que tem colegas que trabalham em outro mercado, e respeito todos eles, desde que sejam transparentes nas suas formas de seguir sendo, vamos dizer assim. Mas vamos tentar colaborar, né, também o afeto, né, a gratidão à distância, a repercussão, tem várias formas de você potencializar um gesto com relação àquele e aquela que você possa vir a gostar. Alguns estados colocam assim, olha, mas foi fulaninho que tem essa situação que pesa contra ele, tem fulaninha que tem essa situação. Então, a questão não é a questão do macular ou no macular, mas, às vezes, primeiro verificar o contexto daquele encaminhamento e, a partir daquele contexto, ver quais são as proposições que pode se fazer, não para depreciar, mas para potencializar, né, assim, outros caminhos. Detalhe, alguém citou aí também, acho que foi o Eric, né, numa pergunta, estou citando o Eric, eu não sei a graduação, mas estou citando com muito respeito, viu, Eric? É, olha, mas tem fulaninho que foi duas vezes, acho que foi mais ou menos assim a pergunta, né. Aí, eu não vou julgar porque eu não sei o caso, mas, por exemplo, o Mestre Máximo, quando me fez um novo convite, isso foi espontâneo, não tinha nada acordado. Quando ele me fez um outro convite para parceria, eu disse, Mestre, vamos fazer o seguinte, conhecendo a realidade do meu estado, pelo menos uma parte eu acho que eu conheço, não tenho a ter potência de dizer que conheço tudo, pelo contrário, tem muita coisa boa, como todos os estados, eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou querer colaborar para tentar garantir a presença de outras pessoas do estado. Então, é meio que a gente tem que fazer esse exercício ético, né. Algumas pessoas, eventualmente, elas privatizam a oportunidade sem o conhecimento alheio. outras pessoas, elas potencializam determinadas oportunidades. E aí, é um exercício de ética, de bom senso, dentre outros. Então, penso que é um pouco por aí. Colaboração, mas uma colaboração responsável, né. E, tendo alguma dúvida, com jeito, procurar o Mestre Máximo, qualquer um, qualquer uma que tenha relação, numa conversa franca, numa conversa aberta, numa conversa dialógica, numa conversa responsável. Porque é complicado. Quando todo mundo vai armado, sai todo mundo ferido. Acho que não é adequado, né. Falo isso com muito respeito. Eu, aqui e acolá, tenho essas pressões, né. Porque eu circulo em diferentes circuitos e gosto de todos. Sei que alguns, às vezes, até não tem muitas pontes de diálogos, mas digo com tranquilidade que aprendem todos. Não estou querendo dar um aqui de bonzinho, nem polarizar, nem ser maniqueísta do que é bom, do que é ruim, porque eu não tenho essa autoridade. Mas, enfim, reafirmar que a premiação é um gesto e que, se o Mestre vir a ter qualquer outro ganho, como bem foi dito aqui, é consequência de um processo. Eu entendo ser sempre um colaborador. E vou ficar muito feliz se souber que ele está bem, porque é um Mestre que já tem uma idade, tem uma experiência, tem uma família, tem uma sapiência, assim como qualquer um. Eu fico muito triste quando vejo aí pessoas com muito tempo de estrada, ainda com as mesmas dificuldades. Por quê? Porque eu faço um exercício de alteridade. Eu digo, caramba, fulano com tanta contribuição, com tanta soma nessa situação, fico preocupado. Então, mais ou menos, é isso que eu teria para colocar, colaborando aí com as reflexões e ações de todos e todas. Concordo, tem que ter o concreto também para poder legitimar a reflexão. Mestre Márcio, você queria falar alguma coisa? Eu só queria fazer um complemento, Mestre. Veja bem, quando uma pessoa ganha duas vezes consecutivamente um prêmio, é porque essa pessoa tem uma criativa maravilhosa e ela se reinventa anualmente. Há exemplos do Obadestis, do Contra Mestre Shekere. Ele ganhou pelo Obadestis, dois anos atrás, pela banda O Birimbau Estilizado. Mais tarde, agora no ano de 2019, eu também canto Bahia. Um trabalho maravilhoso. Eu não posso passar em branco ver tamanha criatividade e disposição de um jovem, de um jovem contra Mestre, e que se reinventa, tem a habilidade de se reinventar anualmente. Tem gente no extrema pobreza que sequer nem toca birimbau. Mas eu não posso. Birimbau de ouro é para isso, gente. É para ovacionar e estimular as pessoas produzirem. Quem não produz é que se queixa. Por exemplo, tenho uma téria, bloco da capoeira. Eu já teria dado, acho que 11 anos, 11 birimbau pelo empenho dele, 11 birimbau de ouro. Mas ele já deu dois birimbau. Três birimbau de ouro. Dize anos. A gente sabe da conferência que é fazer um bloco da capoeira. Mas ele produz. Ele faz LPs, tá? De ótimas qualidades, valorizando, aumentando o universo musical da capoeira, dando sua contribuição. As pessoas, eu acho que, ao invés de sair comentando, porque fulano ganhou dois, produzam. Olhe para dentro de si, aproveite a quarentena, estimula o seu eu, seja criativo e faça de ouro. Não vê as águas, as águas paradas. O cara tá em água parada, dando mosca, dando dedo. Quer ganhar birimbau de ouro? Capoeira da sopa. O que é diferente de uma capoeira da sopa? Eu vou dar birimbau de ouro porque o cara faz capoeira da sopa. Tá? Tem pessoas que produzem livros, livros e mais ou menos. Eu tenho uma história completamente diferente. Tem pessoas que se estimularam, estão produzindo, tá? Mestre, tanto mulheres como homens, que quando recebem o birimbau de ouro, recebam a dose de ânimo. É essa a missão principal. Porém, em outras pessoas que não produzem, a sensação é diferenciada. É crítica e não produz, porque tá na vida dos outros, quem tá produzindo. Eu sonho com capoeira. A última vez eu chutei minha esposa, ela recebeu um martelo mesmo nas pernas, porque tava jogando capoeira durante a noite, sonhando com capoeira. Capoeira me morre. E ela me acordou e eu tava chutando ela, supondo eu que tava dando uma meia lua e depois deu um martelo. Mentira, tava chutando minha esposa. É isso que fomenta capoeira. Essa inspiração é que me move. E outra, eu tenho o hábito de produzir. Eu sou um design gráfico. Eu tenho arte dentro de mim. A capoeira me deu mais evolução espiritual, tá? Quântica, tudo isso. Então, as pessoas muitas vezes acham que devem criticar porque fulano ganhou. Faça o que o cara tá fazendo, que vai ganhar visibilidade. Quem não é visto, não é lembrado. Mestre Máximo, reconheço também a emoção nas suas palavras, mas vamos fazer a roda girar. Então, eu queria, primeiro, saudar mais dois conselheiros nossos que estão presentes, que é o Mestre Leto, que tava nos assistindo, e o Mestre Orca. E o Mestre Orca também. O Mestre Orca tá com uma participação muito grande aqui. Eu tô citando eles os dois. Tem tantos outros aqui que passaram. A nossa live já bateu um momento ali, 80 inserções ao mesmo tempo. Então, nós estamos com uma boa participação. Tem o Mestre Catitu. Teve o Mestre Pop. Tem o... Muitas pessoas que participaram do Bilimbau de Ouro, que estão acompanhando. Mas eu queria passar a pergunta pro Mestre Jean Pangolin. Ele fez um exercício de futurologia. Como é que o senhor... Peguei pesado agora. Como é que o senhor vê o Bilimbau, as possibilidades do Bilimbau para o futuro? O que o futuro pode reservar pro prêmio? E se o senhor tem alguma proposição para o futuro do Bilimbau de Ouro? E depois, Mestre Tonho, prepara o Bilimbau e eu tenho uma pergunta pro senhor. Na próxima. Vai lá, Mestre Jean. Vou perguntar... Vou perguntar o Caboclo aqui, pra ele me dizer aqui como vai ser o futuro do Bilimbau de Ouro. Mestre Dunga, eu e todos e todas que nos acompanham, eu tenho pensado o Bilimbau de Ouro. Inclusive, isso tem sido alvo de alguns diálogos que tenho tido com o Esther. E a gente precisa ampliar essa força que o Bilimbau de Ouro tem enquanto evento de intercâmbio educativo. que o grande prêmio do Bilimbau de Ouro, além da importância simbólica da estatueta, seja tudo aquilo que nos preenche durante o fluxo de construção do evento, o evento em si e o pós-evento. Ou seja, como a gente pode potencializar estrategicamente o Bilimbau de Ouro antes, durante e depois. Pensei na possibilidade de uma espécie de feira de negócios culturais durante o Bilimbau de Ouro. Ou seja, o Bilimbau de Ouro está acontecendo. No foieiro, as pessoas expondo seus trabalhos. que, por exemplo, o mestre Dunga está vindo aí do sul do país, que pudesse trazer algum elemento que pudesse ser exposto para que o seu trabalho ganhasse uma visibilidade para além dele mesmo, que o próprio trabalho falasse, que negócios pudessem ser feitos, negócios no bom sentido, que a máquina econômica em torno da capoeira fosse potencializada mais ainda com intencionalidade por dentro do Bilimbau de Ouro. Eu, por exemplo, adoraria ser um investidor no Bilimbau de Ouro. Eu adoraria potencializar algum tipo de negócio por dentro do Bilimbau de Ouro sem nenhuma crise de consciência. Entendendo que aquele espaço ali é um espaço que promove a capoeira em diversas frentes e a frente econômica também é uma delas. Não sei em que dimensão o mestre Márcio pensa sobre o que vou dizer agora, mas o Bilimbau de Ouro tomou uma proporção hoje no planeta em que o Bilimbau de Ouro é propriedade da humanidade. Então, talvez, em algum momento, a gente precise pensar em deslocar esse prêmio para outros lugares do planeta. Entende? Ou seja, a Bahia é muito legal, um instinto muito enviado, adoro o que acontece aqui, acho que tem um simbolismo nisso porque as pessoas também querem conhecer essa terra, querem estar perto dos caras antigos que estão aqui. Mas não seria nenhum demérito ver uma edição do Bilimbau de Ouro em Paris, ver uma edição do Bilimbau de Ouro em Nova Iorque, ver uma edição do Bilimbau de Ouro em Tóquio, ver uma edição do Bilimbau de Ouro na Índia. Entende? Então, na própria Austrália, talvez as pessoas que estejam me ouvindo agora nesse momento pensem se esse cara está num devaneio louco aí, o que é isso e tal. Mas eu tenho pensado que muitas vezes a gente não tem a dimensão da força que a cultura popular tem, a força que a cultura tem, essa cultura de brasilidade no mundo e de como isso pode potencializar para todos nós, não só especificamente para os organizadores do Bilimbau de Ouro. acho que um outro elemento simbólico num futuro próximo, a gente já está vislumbrando um pouco disso, é a percepção do Estado, do poder que tem eventos dessa natureza. Entende? Então, daqui a pouquíssimo tempo, eu não vou me arriscar precisamente a cronologia de quando isso vai acontecer, o Estado vai assumir o seu papel, o seu papel de fato, exercendo, e nós, exercendo o nosso direito de cidadania, de retorno dos nossos impostos, talvez a gente possa vislumbrar um Bilimbau de Ouro com uma porte maior do Estado e sem que seja feito no sentido de favor à cultura. O Estado nos aportando enquanto obrigação do próprio Estado. Investindo no evento, investindo nas pessoas, investindo na propaganda do evento, que a gente possa criar espaços de parceria com a própria universidade. O mestre Máximo falou da Academia Mundial da Capoeira, Academia Mundial da Capoeira, em semelhança à Academia de Letras. É um sonho, mestre Máximo. A universidade pública está sucateada e agora vai ficar pior ainda, porque ela virou palanque político-ideológico, lamentavelmente, de alguns grupos. E também porque o próprio Estado vem sistematicamente sucateando a universidade pública e esse Estado que vem sucateando tem várias caras partidárias. não cai no binarismo que a gente vive hoje na discussão polarizada do nosso país. A universidade vem sucateada desde os governos lá de trás. Não está sucateada agora. Portanto, eu tenho esperança que a gente possa criar uma articulação maior com a universidade e o birimbau de ouro para que, de alguma forma, a gente possa institucionalizar aquilo que já fazemos cotidianamente, que é essa troca de experiências em favor da arte capoeira. Então, eu queria novamente passar a palavra para o mestre Tom em matéria e eu vejo que o senhor se envolve muito com a questão musical, eu vejo que o senhor tem uma forte influência na questão do carnaval e eu queria ver se o senhor consegue fazer essa ligação entre o bloco da capoeira e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o bloco da capoeira e o birimbau de ouro. Porque eu vejo, muitas vezes, no bloco da capoeira um monte de birimbau de ouro em cima do bloco e eu queria saber como é que se dá essa relação entre bloco da capoeira e o birimbau de ouro e se o senhor puder fazer isso de uma forma cantada, também me satisfaz. Fale um pouco do bloco da capoeira, mestre Tom. Pronto, eu quero... A minha caiu aqui, eu não vi todas as... A pergunta toda... O meu tá toda saindo, some e volta. Mas eu quero dizer, endossar as palavras do mestre Jean no sentido de institucionalizar mesmo o birimbau de ouro, porque ele já ganhou o mundo mesmo. Eu acho que é isso. Por mais que as pessoas reclamem, mas só jogam pedra no que dá certo, né? Árvore que não dá fruto, ninguém quer jogar pedra, né? Então, o birimbau de ouro, ele é um retrato fiel. As pessoas precisam fazer com o birimbau de ouro o que a gente fazia no começo. Esse birimbau que tá aqui, por isso que eu fiz questão de trazer ele, porque esse aqui é do primeiro ano do bloco do birimbau de ouro. Quando eu montei a equipe lá na manhã pra gente pintar, comprar o birimbau. Comprei na mão de diabo rei e de um monte de gente. O mestre Massimo nem sabia. E eu levei pra lá uma equipe com birimbau de ouro e botei uma equipe toda abrindo o evento. E fiz uma camisa escrito birimbau de ouro. Lembra disso, mestre Massimo? Lembro, sim, sim. Tenho essa memória. Por que eu fiz isso? Porque a capoeira é um instrumento de luta, de resistência. A gente não pode resistir sozinho. É um conjunto. É cada um ajudando na parcela que pode. Se eu posso contribuir com o mestre Massimo, com o mestre Jean, ou contra o mestre Che, porque eu não vou contribuir se eu tô contribuindo com a minha arte, com a minha capoeira. Como é que eu digo que a capoeira me deu tudo e eu não contribuo com meus amigos? Como é que eu quero ver meus amigos felizes? A mesma coisa é o bloco da capoeira. O mestre Massimo tá no bloco da capoeira o ano todo. O mestre Jean com o gueto, o ano, todo ano, eu tava, sabe? Às vezes o mestre Jean não tava viajando, mas tava lá a equipe do mestre Jean no gueto. Como esse ano foi tão engraçado o mestre. Você nem se o mestre Jean sabe. Eu tava na barra cantando. De repente, o mestre Mago esticou a mão pra mim, eu no pranchão cantando, e me lançou o dinheiro. Eu disse, que dinheiro é esse, mestre? Não, da minha camisa no bloco. Eu tinha que estar lá, meu irmão. Não, mas depois a gente resolve isso. Eu venho de uma confusão mandada, eu me dando dinheiro e, cara, se eu perder a camisa, você perdeu a camisa. Sabe? Então, sabe o que é isso? Isso. o mestre Máximo? O mestre Máximo. Já, já vamos. O mestre Máximo. Ele caiu aqui, dessa vez ele caiu. Mestre Máximo, eu gostaria que o senhor falasse, já que o mestre Tony tava contando uma história pra nós, gostaria que o senhor contasse uma história interessante, legal, divertida, que aconteceu no prêmio, mas eu também quero falar de um sapato de ouro que o senhor ganhou de presente eu quero saber a história desse sapato de ouro, mestre Márcio e de algumas historias legais depois de volta mestre Tom, é matéria? prepara muito aí tem muito sapato ou não, mestre? tem muito sapato ou não? o que eu estava dizendo é que eu acho tão bacana você falou agora do seu mestre falou agora dos sapatos de ouro eu comprei uns sapatos e o cara me mandou pra mim sabe um monte de coisa eu liguei pro mestre Márcio e me falei mestre, qual o seu número, o número do seu pé? aí eu lembrei de dois mestres aqui que são vaidosos mestre Márcio e mestre Boagente aí eu disse, mestre Boagente, qual o número do seu pé? mestre, minha capa, pra que você quer o número do meu pé? vai fazer o que? eu digo, mestre, você não gosta de tá na pegada? então me deu o número do pé e o mestre me deu e o mestre Márcio e o mestre Márcio e os dois nós desconfiados aí mandei preparar os sapatos o mestre igual a gente, sapato branco que ele gosta de branco e o mestre Márcio e o de ouro que era uma homenagem ao virem mal de ouro então o mestre como eu não viu aquilo ali quase eu mato o mestre, coitado o mestre faz dois dias virem mal de ouro o mestre faz fata quando eu vi o faz fata isso que eu faço não é eu acho que isso é o carinho, sabe? o amor que eu tenho pelo mestre Márcio pela amizade que a gente adquiriu durante esse tempo todo o conselho que um dá pro outro a parceria, sabe? e mestre Boagente da mesma forma então, e os outros mestres também que sempre eu tô sempre fazendo umas brincadeiras como essa e os mestres dizendo pra mim pô, você não é fácil eu lembro que Benivaldo tava um monte de tempo fora de Salvador aí eu disse Benivaldo, vou fazer um churrasco levei Benivaldo lá pra minha casa de praia lá em Barra de Japoí rapaz, até isso um monte de capoeiristas se queixaram sabe? criticaram isso eu fiquei sem entender de um jeito que eu não posso nem levar na minha casa um amigo só porque ele é da capoeira você tá entendendo? as pessoas são muito misca e precisam crescer e o Benivaldo de ouro é como o mestre Jean falou ele já tá grande, mestre a gente precisa florescer tornar ele gigante gigante pra que Caetano Veloso receba um Benivaldo de ouro pra que pra que nos Estados Unidos Madonna receba um Benivaldo de ouro a gente precisa tornar ele imenso porque o Benivaldo de ouro ele é ele é nosso o Benivaldo de ouro ele é nosso não é do mestre máximo não cada um de vocês tem a sua importância sua parte de contribuição vocês sabem vocês sabem que o mestre máximo é uma pessoa aberta as novas ideias por isso por isso dentro dessa sensibilidade que eu captei isso do Cosmo e materializei e eu chamei todos vocês na figura de conselheiro pra roda tá pra que ampliasse utilizando cada um a potencialidade de cada um e crie tá uma egrégora mundial universal tá que todo mundo soube aos pés do Benivaldo Benivaldo de ouro não é mais do mestre máximo não é do mestre dunga do tem matéria é de todos nós tá que vivemos e sabemos da importância que a capoeira significa pra cada um de nós eu preciso do apoio dos meus camaradas dos meus conselheiros estamos juntos antes antes de nós fazer a roda girar de novo mestre estou em matéria eu tenho certeza que o senhor vai entender o público tá pedindo mais uma música mais uma música por favor mestre a jurenta de rezar bora lá mestre eu sou capoeira vinda de a escola sou eu beijões sou eu eu sou capoeira sou regional na terra da alegria eu sou carnaval abrindo a lua vai subir a lua e eu sou que me diga e tu me se limpa abra a roda agora nosso show vai começar eu trago o abril de ouro e o visor vai chegar abra a roda agora nosso show vai começar eu tenho o abril de ouro eu sou capoeira sou eu sou eu sou eu sou eu sou capoeira sou regional na terra da alegria eu sou carnaval eu sou que de angola estou vendo da balaria jogo de dentro e da linha paguela quero ver você vagiar e a mandinga não sabe o que o jogo vai dar a graça apaiar do jogo com cuidado chamará quer pra não se machucar convote os malongos pra roda pra viver se há uma nova história busca a lição do jogo e agora vai começar na beleza me dando seu carinha gato sempre trocando a baladaria do rio em pau de ouro pitado por seu palco em mar de ouro eu sou capoeira que de angola ea ea pessoal assim ó a nossa live normalmente tem uma hora e meia mas hoje ela foi até duas horas e ela pode ir até mais não há problema nenhum mas a gente eu costumo assim ó eu costumo ser meio não é radical mas cumprir os nossos horários até pra ter responsabilidade com quem estamos assistindo então eu gostaria de agora vou encaminhar as falas finais eu vou começar com o contra mestre Tchê depois eu passo pro mestre Jean Pangolin depois pro mestre em matéria encerramos com o mestre Máximo e eu no fly fizemos as considerações finais pode ser? fechado fechado então como o contra mestre Tchê pediu no início pra fazer a última fala ele vai no final fazer a primeira por favor contra mestre Tchê faça o seu encaminhamento final aí essas considerações finais beleza mestre Dunga primeiro eu gostaria de agradecer a aprendizagem com todos deste coletivo tenho muito respeito muito carinho muita gratidão muita consideração por cada um que está aqui nesta live queria agradecer de coração desejar tudo de bom nos projetos de vida coletivos individuais de cada um que aqui está e claro estender estes votos para todos e todas que estiveram gentilmente colaborativamente criticamente acompanhando aqui esta amostra de um diálogo entre seis pessoas dentre outros e outras que também colaboram que também somam que somaram que somam e ou ainda somarão ao longo de bons anos de um gesto carinhoso honorífico propositivo aberto dialógico não secretário que não tem nenhuma intenção reafirmo estou insistindo muito nisso em demérito com relação a qualquer outra ação com relação a qualquer outro nome porque reafirmo isso a ideia de estarmos aqui é uma rede de colaboração dentre outras redes que existem por aí que alguns aqui fazem partes dentre outras que possam existir e fazermos partes ou não eu particularmente vou parabenizar todas independente da minha participação vou compartilhar tudo que eu achar bacana tudo que eu achar bom e penso que a gente tem que fazer esse exercício agora mesmo eu estava aqui paralelamente respondendo na live uma ou outra pessoa não digo que mal intencionada até bem intencionada dizendo olha mas por que não sei quem ainda não foi aquelas questões de sempre em qualquer gesto e o tempo todo eu dizendo olha se você tem uma ideia materialize se de repente o formato que a gente tenta oportunizar não é o mais adequado e não existe problema nisso faça o seu formato valorize seu mestre sua mestra faça circular faça proposições faça ações porque eu tenho certeza que qualquer ação bacana quando ela vai se concretizando ela vai ganhando confiança legitimidade pode ter seus erros sim mas vai ter os acertos e aí as pessoas elas vão aderindo ou não por livre e espontânea vontade isso é legítimo então eu toco nesse assunto eventualmente mais tereno por uma questão de entender que a intenção de todos que aqui estão é a melhor possível dentre outras que existem por aí então no caso do berimbau de ouro só posso dizer que é uma janela muito interessante os nomes do estado de pernambuco que lá estiveram dentre muitos outros que poderiam claro estar até hoje para o estado aqui que eu faço parte eu tenho certeza que foi um momento muito interessante de reafirmar não o nome o CPF o RG que tem também seu mérito as pessoas tem o mérito acumulados historicamente mas a dimensão macro da representação dos estados como o mestre Dunga aí com o Rio Grande do Sul levou um tempo aí já tem levado diferentes expressões como a Bahia nos acolhe muito bem com cada espetáculo maravilhoso cada ano eu acho que o desafio é até se reinventar cada ano no sentido daqueles espetáculos este ano particularmente foi mais um ano que eu fiquei surpreso feliz motivado encantado e o mais legal cultura de colaboração o mestre Tão e o Matéria já levou alguns espetáculos o mestre Dunga contribui com a palestra as palestras o mestre Dunga é um amigo que conheci no Berimbau de Ouro eu sou um gaúcho criado em Ternambuco fui ter um amigo do Rio Grande do Sul no Berimbau de Ouro em Salvador isso é muito interessante aí já estende aí com contra mestre Fly fazendo uma prestação de serviço pois é uma prestação de serviços colaborativa então eu quero dizer assim gente qualquer coisa que vocês tenham de desconfiança chegue para qualquer um daqui dentre outros e converse mas converse com o coração aberto com tranquilidade não venha armado isso é muito ruim e se você tem uma outra ideia materialize ela promova ela convide as pessoas para ela movimente elas e se eu puder eu vou colaborativamente com o maior prazer participar também se a coisa for boa então estou sendo bem redundante aqui para dizer calma calma o coração a ideia é ter uma festa todo ano dentre várias outras que preenchem aí o ano todo com muita capoeira com muita coisa boa tem uma outra coisa que você não gosta também tem coisa que eu não gosto mas aí o que eu faço eu vou resistindo me afastando ou faço minha adesão mas sem macular a imagem alheia porque detrás às vezes de um elemento pontual você desconsidera às vezes um processo que você nem conhece isso é muito perigoso tem muita gente boa tem a família do mestre máximo tem signatários e signatárias de instituições de referência da capoeira tem pessoas de não sei quantas gerações que vão lá aplaudir pessoas anônimas pessoas mais novas pessoas também conhecidas tem gente da culinária do cinema de diferentes áreas do conhecimento que vão lá ficam felizes passam a visualizar a capoeira só o fato de você segurar essas personalidades durante duas três horas assistindo a beleza de apresentações e a diversidade de referências já é um ganho material então boa noite para todos e todas boa noite mestre máximo mestre em matéria mestreã mestre junga contra mestre fly meu respeito por todos e para todos aqueles e aquelas que estiveram aqui conosco e repito críticas construtivas bem-vindas mas muito mais bem-vindas às críticas propositivas aí essas elas vão ser consideradas grande abraço mestre Jean a palavra vai contar com o senhor agora por favor eu quero expressar minha gratidão por fazer parte desse coletivo que é o Birimbal de Ouro o Birimbal de Ouro me empresta um prestígio que eu não não tenho mas que quero um dia ter o Birimbal de Ouro trouxe visibilidade para algumas coisas que tenho tentado produzir para o coletivo mas que são produções particulares então eu devo muita gratidão a esse movimento que é o Birimbal de Ouro aproveito a oportunidade também para agradecer a generosidade das pessoas porque muitas vezes a gente fica eu particularmente fico focado com aquelas pessoas que tentam de alguma forma desqualificar o que o Birimbal de Ouro representa mas fazendo um exercício mais mais justo elas não representam a grande maioria a grande maioria tem um profundo respeito por esse evento um profundo respeito pelas pessoas que o evento homenageia certa feita o mestre me falou assim ah mas eu desconfio das intenções do Birimbal de Ouro eu disse se você confia em mim eu disse não confio no senhor eu disse pois é eu recebi o Birimbal de Ouro então se você confia em mim você tem que confiar no creme entende o que eu estava dizendo com essa pessoa é que o privo da verdade do que acontece por dentro do creme é o trabalho dos homenageados esse é o grande crime entende e a capoeira ela é sábia ela filtra ela é viva a capoeira é uma força viva ela o tempo inteiro temos mostrado que quem não se sustenta quem não tem farinha no saco como se diz na gíria não se mantém na arte por muito tempo não consegue enganar por muito tempo então o que eu diria para quem está desconfiado sobre o creme é assim confie na capoeira não confie nas pessoas confie na capoeira a capoeira é o grande filtro da cultura popular outro dia me perguntaram mestre não sei quem vinho não é bom mestre eu disse não precisa eu te dizer quem é bom mestre a capoeira demonstra isso todos os dias quando se dá um birimbal na mão quando se pede uma bota antiga quando se chama para o jogo quando se conversa sobre o fundamento a capoeira é o maior crivo de qualificação do seu cotidiano ninguém escapa a cobrança da cultura popular cotidiana ninguém escapa ninguém escapa e vivo isso digo isso fruto de um preconceito duplo que vivo o tempo inteiro na universidade eu sou o cara menos qualificado do que o cara estuda a cultura popular na capoeira eu sou o otário da universidade então nesse processo aí de bombardeio de todos os lados eu aprendi que o que me sustenta de fato é a militância por dentro da arte não tem mais nada que eu possa dizer para as pessoas do que o meu próprio exercício do cotidiano então o que sustenta o berimbau de ouro é o exercício da existência dele é o cotidiano é aquilo que é a construção de cada ano se reinventando trazendo pessoas novas e por isso me sinto honrado agradeço a oportunidade do bate-papo de hoje com vocês que estão aqui que são pessoas que eu tenho profundo respeito da admiração não estou aqui enchendo linguiça acho que quem já me conhece sabe eu tenho sido assim muito incisivo naquilo que é a minha opinião e tenho sofrido bastante por isso mas ainda não aprendi a missão e continuo falando o que penso então verdadeiramente eu me sinto honrado em estar nesse espaço aqui com vocês e enfim perdi até o sono meu sono foi embora estou leado viu Dunga só vou dormir lá para 3, 4 horas da manhã por causa de vocês gratidão gratidão é a palavra de ordem quando o mestre Tonho chegar ele faz suas considerações mestre Máximo a palavra está com o senhor para suas considerações por favor eu queria só fazer uma louvação é maior a Deus é maior a Deus pequeno sou eu o que eu tenho foi Deus que me deu o que eu tenho foi Deus que me deu na roda da tapoeira grande e pequeno sou eu então fazer essa louvação na memória do mestre Pastinha e do mestre Bimba e todos aqueles que fomentaram a tapoeira que foram injustiçados de uma forma ou de outra pela política pelos invejosos por aqueles que não conseguiam realizar mas eles desmembraram fizeram o seu trajeto a sua história que hoje está no grande panteão da historiografia da capoeira e da cultura popular viraram até doutores pós-morte mestre Máximo vai ser diferente mestre Gêno vai ser diferente Tchê no seu microsistema em Pernambuco mestre Tô em Matéria você e qualquer um que esteja fomentando para se articulando sair fazendo da quarentena uma coisa útil de em que adiante para uma coisa boa tá deu aquele que nós transubstanciamos essa quarentena esse processo é de de vírus e nos abriu nós fizemos de dar uma coisa positiva e que abriu oportunidade utilizamos as redes obrigado mestre contra mestre Obrigado mestre Dunga contra mestre Tchê mestre Máximo mestre Tô em Matéria por acreditar tá nesse sonho eu posso falar também de Luther King I Have Green tá e lá na América do Norte teve o sonho de tornar o mundo melhor o meu sonho também eu quero que todas as pessoas me compreendam nos meus afazeres nos meus fazeres tá que é pura dificuldade anualmente é um exercício de fé de fé em que nós materializamos e nos saímos todo ano saímos satisfeitos quando vemos gente vindo da Europa para ser agraciado na Bahia pagar mais de seis mil euros teve uma vez uma pessoa que trouxe uma família da Europa para receber bimbal de ouro essas pessoas acreditaram nesse sonho eu quero também invocar a presença de Deus tá o meu pai celestial que dentro dessa egrégora me colocou as mãos esse projeto que ele sabia que eu tinha estrutura de carregar tá e e a todas as pessoas que de uma forma direta e indiretamente me ajudam tá que participam o meu muito obrigado e eu peço as pessoas que ainda não conseguiram compreender pela distância tá tem gente aqui que estão percebendo estou nessa live que está a quase mil quilômetros a mil quilômetros não podem entender o que eu faço no meu microsistema principalmente as minhas inspirações que é reservada a mim aos meus ancestrais e a Deus eu só quero dizer que compreendam porque é verdadeiro bimbal de ouro não é só meu só foi um transporte de materialização e que venha para a roda também mestre Márcio temos uma pergunta aqui mestre Márcio uma pergunta antes de encerrar que é qual a data do bimbal de ouro qual a data que é o beijo de Oliveira que está fazendo qual é a data já para as pessoas que estão assistindo poder comprar sua passagem para Salvador dia 25 e 26 de fevereiro de 2021 o local ainda querendo surpresa viu querendo várias surpresas então para nós encerrar como diria com chave de ouro vamos encerrar com chave de ouro mestre Tô em matéria as suas palavras e a sua musicalidade para nós por favor observando a fala do mestre Tchê mestre Márcio mestre Jean eu vejo que ainda temos um caminho imenso e extenso para percorrer mas é como o próprio mestre Jean falou o bimbal de ouro ele já se concretizou já está sabe no acho que está junto qualquer coisa vai o contra o mestre Fly e o mestre Dunga encerrando também o caboclo não quer deixar Tonho falar está voltando está voltando está voltando a gente aguarda o mestre Jean o senhor não está com sono mesmo mestre Jean voltou o mestre Dunga está igual aquela música a capoeira está conectando ele é arte ele é manha de capoeira cheia de arte manha eu acho que o internet está nessa pegada então o que eu queria dizer é que eu tenho o bimbal de ouro como um dos maiores prêmios como se fosse da música popular brasileira eu recebi um dos maiores prêmios do Brasil prêmio Sharp concorrendo com Paulinho da Viola e Martinho da Vila eu ganhei em primeiro lugar concorri prêmio imprensa como melhor compositor do ano e melhor música do ano foi a música Ging Expressão concorri o prêmio Karim duas vezes como o melhor compositor do ano e o compositor mais gravado do ano mas o prêmio o prêmio agora brincando aqui o Dizia Mestre máximo que eu ganhei o prêmio como melhor de ouro com o CD ganhei como como o bloco mas eu pessoa física não ganhei eu quero brigar com o seu agora e aí meu mestre vai pra roda vai fugir vai fugir vai fugir entendeu se eu fosse brigar porque eu pessoa física não recebi é isso que as pessoas precisam entender é a obra é o que você está fazendo o que as pessoas não estão entendendo no bimbal de ouro e ele é grande ele é imenso se você está se queixando cara não fica se queixando saia da zona de conforto vai fazer alguma coisa coloca a mão no chão vai produzir eu estou dentro de casa estudando lendo formatando o projeto e quando começar os editais eu vou cair pra cima dos editais ontem eu tive uma discussão com os compositores porque o edital do Itaú ajudando alguns compositores alguns artistas eu vou dizer ah, não vou concorrer não vou participar porque isso dificulta a gente dificulta porque você não quer chegar lá você não quer ler não quer estudar não quer encontrar o caminho você quer achar tudo pronto e o bimbal de ouro não é pra quem está querendo achar as coisas prontas pra chegar em casa e dizer ah, ganhei isso aqui sem fazer nada você tem que produzir se você produz se eu não produzisse aquele disco maravilhoso Capoeira das Antigas no Eco da Revolta dos Búzios dando uma aula de como as lutas na sociedade baiana sabe as lutas sociais como a Revolta dos Búzios eu não estaria recebendo esse prêmio se eu não formatasse o bloco da capoeira da forma que ele é e colocasse só um monte de capoeiristas jogando lá não interessa pra mim eu tenho que pensar grande o bloco da capoeira cada dia ele tá maior porque eu penso grande porque nós somos o tamanho do nosso pensamento nós somos o que nós comemos o que nós pensamos o que nós bebemos e se eu penso pouco se eu como gordura se eu como caro de maluquice se eu ouço brá 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 eu vou ser ativo tudo que eu tô ali sabe consumindo mas não eu penso e ouço com sentido e é isso que o Biribaldiouro traz pra gente eu tenho na minha convicção que o Biribaldiouro é isso ele é um sentido ele já ultrapassou nós estávamos falando aqui da questão da ancestralidade né Mestre Jean foi feliz quando ele pontuou essa questão da ancestralidade né e convocar até os caboclos mas um caboclo tava lá Mestre Jean no corpo do Mestre Grandão porque aquilo ali é uma representatividade muito positiva quando a gente vê o Mestre Pelé da Bomba sentado ali aquilo nos representa as ancestralidades estão ali junto com aqueles homens que compreendem do tamanho que eles são e porque o que não conseguiu chegar ainda no tamanho sabe de um cachixi o cara quer ser grande então precisa entender o que é a capoeira precisa entender o que é que eu quero com a capoeira o que é que eu posso fazer com a capoeira pra eu ser premiado o que é o Salsa Preto ser premiado ganhar um prêmio só por ganhar e a história hoje a TV Bahia me ligou me pedindo pra cantar um trecho da música do Senhor do Bonfim e eu cantei um trecho que muita gente não canta aí me perguntaram essa música eu sou pesquisador vai lá na fonte buscar pra você ver e foram me ligados dizendo rapaz de repente você tá certo essa parte que tem na música e ninguém nunca cantava e palavras que tem que nunca se cantavam então a gente precisa fazer isso sabe saber o que a gente quer e o Biribau de Ouro Mestre Márcio não tá à toa não é à toa não é só dar um Biribau esse Biribau ele é uma representatividade quando eu acordo eu olho o Biribau que ele tá na minha cabeceira meu Mestre todos os dois quando eu olho pra minha cabeceira que eu olho que eu vejo o Biribau de Ouro eu disse meu Oscar da Capoeira eu preciso agora multiplicar esses sonhos essas vontades para que venham outras coisas a gente precisa ganhar o mundo e é isso que a gente precisa fazer porque cada dia eu faço música todo dia eu faço álbum pensando na minha capoeira porque eu quero que os meus jovens minhas crianças que as mães que os pais não conheçam só a história da Bahia e do Brasil através dos livros que são dados pelo governo do estado que naquele livro não estão as nossas verdades eu preciso ler o livro do Bessie Jean eu preciso ler o livro do Contra Bessie eu preciso ler as pessoas que estão ao meu redor e que conheçam a história dele que eu sei que ele faz parte de uma ferramenta ancestral isso é importante o prêmio ele é maravilhoso mas o que está por trás desse prêmio é muito além talvez nem a gente saiba ainda só que daqui a 100, 200 anos é que a gente vai entender os nossos netos vão entender porque a gente ganhou aquele prêmio certo? então ainda tem uma brechazinha para cantar aqui Mestre? claro por favor quando eu lembro do arco-íris é o piripal o sol é o pandeiro a juventude o salto mortal aprendi a capoeira hoje dela sou doçuro capoeira é coisa nossa mercado modelo salvador eu quero ver a capoeira errou é capoeira errou a capoeira errou é uma beleza eu digo nessa música que eu aprendi a capoeira hoje dela sou doutor eu tinha perdemos o sonho pessoal deixa eu falar uma coisa rapidinho com vocês meu celular está descarregando então se eu sumir foi isso viu o mestre está voltando o mestre está voltando tá mas enquanto o mestre que está em matéria não volta Flay tuas cons... ah voltou então é isso ó obrigado agradecer a todos chegando aí agradecer a todos viu mestre agradecer a todos por esse momento muito produtivo para a nossa arte para a nossa capoeira e o Biribau de Ouro parabéns Mestre Masra pela ideia essa construção né e fazer com que todos que estão aqui na rede possam entender o significado que tem por trás dessa ancestralidade chamada Biribau de Ouro é só lembrar do mestre Gato Preto aquele axé é contra o mestre Flay por favor contra o mestre Flay suas considerações também agradecer a todos que estiveram presente como outros nessa noite contribuindo e dando a a sua fala para que mais uma vez a gente tenha uma live produtiva com conteúdo para o pessoal que está nos assistindo em casa agradecer imensamente a esses novos amigos que eu estou fazendo não só da equipe Biribau de Ouro mas todos os amigos também das outras entrevistas no qual eu tive o prazer de conversar agradecer vocês conselho de conselheiros mestres da equipe Biribau de Ouro agradecer o prêmio Biribau de Ouro por estar sendo um apoiador desse trabalho que eu e o mestre Dunga estamos desenvolvendo e gostaria de aproveitar que vocês estão presentes para fazer também a minha consideração ao mestre Dunga que me conhece desde que eu iniciei na capoeira sempre acreditou em mim acreditou no meu trabalho e hoje é meu parceiro de caminhada há um bom tempo já parceiro de caminhada mas agora também parceiro de trabalho muito obrigado mestres mestres estou em matéria que eu estou tendo o privilégio de conhecer agora contra mestre Tchê mestre Pangolin mestre Máximo toda a sua humildade e sabedoria que eu já falei ontem obrigado ao prêmio Biribau de Ouro e obrigado a todos então meus amigos meus camaradas meus mestres mestre Máximo organizador do prêmio Biribau de Ouro primeira palavra que já foi expressada por todos é gratidão gratidão por entenderem o projeto que nós estávamos desenvolvendo gratidão por entenderem que nós poderíamos ser significativos na maneira de produzir o nosso conteúdo nós tentamos fazer do limão a limonada que é no momento de dificuldade que a gente está dentro de casa pensar tá tudo bem a gente está dentro de casa mas nós podemos fazer o que? produzir como? então foi esse o resultado e o fato de vocês estarem junto entenderem o projeto nos brindarem com suas com suas ideias com suas proposições me deixa muito alegre eu gostaria também de dizer que o o prêmio a parte quando receber o prêmio é a cereja do bolo mas o bolo ele é muito maior ele é quando nós nos reunimos para fazer as palestras a mesa redonda ele é quando nós nos reunimos lá na pousada contra a MST e ficamos a manhã toda conversando sobre capoeira e se deixar nós ficamos a tarde toda conversando sobre capoeira então o prêmio é muito mais do que a materialização vai muito além disso ele é algo e só quem está lá só quem vive a experiência que pode dizer também gostaria de dizer uma outra coisa nós estávamos em seis pessoas aqui na live e mostra o quão é quanta educação nós tivemos durante o momento porque cada um respeitou a fala do outro ninguém tentou interromper e eu me atrivo a dizer em matéria de lives em matéria de produção de conteúdo virtual nós também fizemos um pouco parte dessa história porque o que nós fizemos hoje aqui em matéria de respeito de produção de conhecimento poucas vezes eu vi nas redes sociais então mestre máximo muito obrigado contra mestre fly obrigado pela parceria pela correia de sempre contra mestre tchê fraterno abraço não preciso dizer mais nada mestre até a próxima muito obrigado meu maior é Deus pequeno sou eu obrigado Obrigado.